E aí, os minigames aqui no time, é a melhor posição juntando... É, então, é bom falar isso aqui, tipo assim, pra ele entender. Segundo e terceiro ganha do primeiro e quarto. É isso, é uma média de posição do time nos minigames pra definir quem ganhou ou não, tá ligado? É bom entender isso aí. Vamos embora, Spider. Entendeu, Ludgero? A FIFA. Isso é importante, assim. A gente compartilha item também, tá, Ludgero? É, compartilha item. Entendi. Mapa bom, hein, aparentemente. Mas e Spider? O que é o Thiago Mastroca? Tem que decorar onde tá o troféu, tá? Eu já vi rapidamente, assim, tem como matar os inimigos, né? Como é que funciona? Explica pra gente. Uns itens. Você viu, Alan? Eu vi, tu viu? Manda no zap. Eu acho que eu vi. Eu não vi não. Não fala pra gente qual que é, Alan. Eu vi, Spider. Ah, mano. É esse daí que tá na tela agora. Posso falar ou não, pra geral? Vocês ligam pra isso? É que, mano, tá muito fácil. Obrigado, galera. Mandei pra você. Eu tô gostando. O Magáver, velho. O Magáver virou isso aí, mano. Ele só quer saber de que eu ia te dar aqui. É, pode falar, galera. Quem começa? O Magáver. A Pipa. Parece que tem uma arma na cabeça dele. Nossa, acabou. Já deu verde aqui, galera. A Pipa campeão. Inverteu. Aqui, inverteu. Inverteu aí, velho. Se for aí, inverteu. Inverteu, legal. Inverteu, legal. Aí inverteu. Aqui travou, rapaz. Não, ele tá vendo o mapinha. Não! Três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, ó. Pegou, pô. Pegou, velho. Não é isso não, rapaz. É enxave de qualquer jeito. Também não tem enxave. A gente já descobriu que se tu abrir, se é enxave ou errado, não muda porra nenhuma. Pera aí, ó. Cara, o meu lobão é maneiro, hein. Não gostei muito, não. Pô, mas o baú tá muito... Muito o que, lá, da chuva? Não, não, sim, sim, sim. É porque ele tá muito perto, né? Vou ter que ir pra baixo, Nudiru. Vou ter que fazer, não. É, pega o item lá. Eu tava montado aqui há dois anos. Valeu. Legal. Temos um teleporte, Nudiru. Vai você agora. Pega uma casinha pra gente, vai. Uma casinha pra gente. Toma, aqui, ó. Seis. Porra, Ludieiro. Caralho, cara. O Spider dá muita sorte, cara. Valeu, Ludieiro. Aqui acabou, aqui acabou. Tô começando a entender como que o Spider ganha isso aqui. Você entendeu, né? Você entendeu. Eu não tenho a ver com essa merda, cara. Tô começando a entender. Você já entendeu, né, cara? É por isso que o Spider ganha, cara. Ludieiro, se tu não tem competência com o dado ali, velho... Você vai tomar. Você vai ser o primeiro a tomar. Que isso? Tô falando pra você. É isso que acontece, o Alvin. É sempre beneficiado. Ó, por exemplo, o Magachou vai tirar sete. Caralho! Ah, é. Tá vendo, né? Você não tem influência nenhuma, né? No jogo, né? Cara, os jogos respeitam seus deuses. Câmera? Entendi. Só não fala o próximo que tu vai errar, tá ligado, do Spider? Ele aí... O shape? Cara, a gente não tem casa nenhuma, Ludieiro. A gente tá preocupante aqui. Eu falhei pra tu não falar, né? A gente não tem casa nenhuma. O mapa não é tão grande assim, velho. A casa é muito importante. O mapa é minúsculo, na verdade, né? Ele é pequenininho mesmo, mano. Ah, o vinho. Crazy Bong. Tá aqui. Toma. Junta com o shape ali, ó. Bonitinho, Crazy Bong. Já abraça o menino. Pega o item e vai ficar preparado. Você é o vinho cheio pra ver quem é que vai tomar a primeira moca. Se bem que, mano, seriam dois contra um ali. É, mas o item de merda, né? Mas valeu. É, agora, qualquer um dos dois que... É, se o azul que tá na frente do vermelho, eles vão matar o vinho. Spider vai ser beneficiado, ó. Vai tirar. Falei. Fui no set da esquerda aí, Spider. Não mudou nada. O set cai em mim, Spider. Você já pegou o chave? A casa aí? Já peguei a casa. Não, o do... Não tem caso ali, não. Uma gachorra, que eu achei que, tipo, pudesse ter caso... Tu para aqui, ó. Não, não, não. O baú só sai quando tu abrir ele, pô. Bora, Spider. Nossa, começou. Bora, Ludiero. Não força o Star Shaper Edge. Só muda meu adicão na live aqui. Isso é uma merda. É, é. Esse aqui é complicado, de fato. Ludierão, a gente tem que se posicionar. Tem que ficar no jogo, Ludierão. Tem que se ajudar. Pode ir, pode ir. Eu sei, eu sei. Cara, esse aqui é 100% fora. Esse aqui é meio random, né? Esse aqui é muito ruim. Toma. Alvinho, fica na moral aqui, Alvinho. Fica na moral aqui, Alvinho. Você tá do outro lado. Você tá do outro lado, Alvinho. É verdade. Você tem que matar do outro lado, Lucas. Chefe, vamos ficar na moral, Chefe. Chefe, Chefe, fica na moral. É você. Vem, vem. Fica na moral, fica na moral. Fica na moral, fica na moral. Ah, não fui eu. Não fui eu, porra, Fifa. Eita porra. Eita porra, meu car... Sufrui, do céu, onde eu tô. Não, mano. Tem, tem, tem. Não, tira em mim, não, porra. Olha o Lugero, 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 gente. Olha o Lugero. Ah, tira porra nele. Não, eu fui o primeiro a morrer. Vai, já, galera. Meu Deus. Alain, Alain, Alain. Fica aqui, Alain. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não, Alvinho me matou. Eu não matei, cara. Olha que vila puta. Vamos, Lugero, vamos, Lugero. Vamos, Lugero. Eu fui isolado, mano. Vamos, Lugero. Vamos, Lugero. Vamos, Lugero. Vai, Lugero. Beleza, Lugero. Valeu, Rafa. Boa, Lugero. Ele empatou, 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 valeu. Cara, eu já falei, esse minigame é horrível. Que beleza, Lugero. Para mim é o pior, Lugero. Tem que respeitar, tem que respeitar. Não, vamos bem. Não tem o que usar porque a gente não tem chave, velho. Fudeu muito. Ah, tudo bem. Ninguém tem dinheiro ainda. Vê se dá para pegar alguma casa. Pega a casa aqui, eu pego a casa. Ótimo, 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 ótimo. Já bota a chavezinha para a gente aí e vambora. O que é isso? O que a gente ganhou aqui, só para eu entender? Joga no pagode lá, joga no pagode lá, joga no pagode lá. Galera, só para a gente ficar... Nada pessoal, galera. Nada pessoal, galera. Não, vai dar dano mesmo, velho. Porque aqui a gente tomou dano em dobro, o Cris Bonk. A gente já está liderando de mais dano tomada, irmão. Fique tranquilo. Valeu. Podia ser uma casa, mas não vai ser. Inverti. O Rafifo podia matar geral, cara. O Rafifo tirou nove e agora dez. Tu podia matar todo mundo, Rafifo, ali no meio, no pagode. Esqueci. Estou reaprendendo a jogar. Relaxa, relaxa. Voltou para o início. É fácil esse trabalho sujo aí. O Magachon já não queria mesmo, né? Pode deixar, mano. Que legal, velho. O que é fazer uma casa? Cara, a casa é o que você escolhe. As casas estão em cinza ali, no mapa. Você pode escolher, se você cair lá antes, todo mundo para ser sua casa. Para você ganhar a chave ou tirar a vida do adversário que cai lá depois. Todo mundo com ruim de vida, galera. Aqui, eu acho que o Alvinho vai, viu? Hum, Alvinho. É, aqui. A gente me deu ruim para o Alvinho. Cara, taca o Coisa de Nada ali no... O Alvinho vai sofrer aí nessa posição aí. Eu tenho que apertar o dado antes de usar o item? Não, usa o item meu. É o quê? O quê? Depois usa o item que você quiser. Usa Colméia. Usa Colméia, né? Agora, Lodiero. Não, tá tranquilo. Não, guarde, filho. Não, agora é só nós dos inimigos. Não, tranquilo. Segui, olha. Pegou o item, o Crazy Bong, esse pá, hein? Ele foi sozinho, mano. Ele foi sozinho. Se for com ele, esquece. Se for com ele, esquece. É que acabou o tempo. Acabou o tempo. Nossa, vai lá. Esse é PCT, Alvinho. Fica tranquilo, cara. Inverteu, inverteu. Inverteu. Inverteu, inverteu. Devolveu, velho, velho, velho. Esse pá inverteu, velho. Parabéns, Shape, pelo baú, né? Parabéns, Shape. Parabéns, Shape. Parabéns, Shape, pelo baú, mano. Caralho, parabéns pelo baú, Shape. Não tem chave. Boa, Elvinho. Mas foi até melhor pra ele, mano. Ele ia ter, mano. Mas foi até melhor pra ele, mano. Não, eu não teria, não teria. Se ele ganhar o minigame... Parabéns, Alvinho, pelo baú. Boa, Alvinho. Vigo a hora e fecha a porta, tem um janelo? Ah, vou fazer isso. É porque tá tão gostoso. É muito fácil, Spider, mano. Mano, o vermelho é muito ajudado, velho. É muito ajudado, mano. A gente faz o seu quê, velho? Você tá falando aqui com a potência também. Vocês perceberam que é sempre o time do Spider, mano? É sempre, mano. Já tem duas casas pros caras, velho. Pô, mestre. Agora eu entendo o que os caras falam no Real Madrid. Ai, não sei o quê. Arbitragem. Ai, não sei o quê. É sem se bater aqui, né, galera? Porra, papo reto, Alain. Não, eu vou fazer na moral. A gente tem um acordo de cavaleiros que é sem se socar aqui. Esse aqui, galera, é difícil de acontecer. É de enviar do laser e de enviar do agulho do meio aqui também. Olha lá. O Rafipa deu o seu... O Rafipa, vou ver, vou ver. Que isso, o Rafipa tá batendo um crazy bomb. Se vier pra cá, vai dar porrada. Não, eu tô tranquilo, cara. Olha lá, sai daqui, Alain. Eu tô na paz, eu sou mudado, 28 anos. Se vier pra cá, vai levar porrada. Cara, o Alan... Olha o Alan tá vindo pra cá 100%, velho. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ô, Lugero. Nossa, nunca joguei esse, mané. Se o seu chão ficar vermelho, eu também caí. Tá, Lugero? Que é da comunidade, eu acho. A luz vermelha, pá. Que é da comunidade, que é da comunidade. É, que é da comunidade, ele era... Meu Deus, eu tô meio dano. Nossa. Nossa, eu tô meio dano nisso como, mano? Eu tô meio dano, mano. Segui invicto. Eu tô treinando boxe aqui no meio do nada. Sai do meio, sai do meio. Sai do outro vermelho. Puta merda. A porra. Cuidado é que daqui a pouco o chão começa a cair também, tá rápido? Galera, com dois minigames aí sendo disputados, vou gravar pra vocês. O primopar de dupla é muito mais legal que o individual. É muito. Muito. Não tem comparação, velho. Tomei dano, mano. Aí, fudiu. Tomei dano. Sai da parada vermelha, hein? O chão, é. O chão, ele vai começar a cair. Morre, gente. Eu me tomei muito dano, mano. Eu me tomei muito aqui, velho. Eu tomei muito dano já. Aqui eu tomou. Tomei muito dano também, Spider. Muito. Eu tomei muito também. Eu também tomei um danosaço, mano. Pudê. O Allah tá com 175 ainda. Olha lá, para de dar soco. Olha lá. Não dei soco pra ninguém, cara. Você tá confundindo. Não, não. Você errou o soco, mas você tentou. Não tentei, eu nem apertei o modo. Caralho, Spider. Aqui, isso aqui. Rafa e o Fati vai morrer, mano. O Espirito vai morrer. Por um segundo eu morrer, cara. Tem como meio dois laser. Nossa. Morreu um junto, Rafa e o Fati. Morreu um juntinho. Tá aqui, pariu. Abraçadinho. Tá quebrado aqui. Legal, Ludirio. Que bonito. De ponta a ponta. Valeu, galera. Valeu, Magalhães. Valeu, valeu. Eu ganho de gol pra gol. É, mano. A gente morreu juntinho ali, pô. Como equipe, tá ligado. Spider, eu come back. Ele tem que vir. Eu falo, ah, a gente nem precisa gastar essa munição agora, tu acha? Nem precisa gastar, Ludirio. Pô, mas o Shape vai pegar o baú ali, cê tá ligado, né? Vai? É verdade, vai. Vai. Lógico que vai, pô. Tem que matar. Vai. Não precisa trocar, não. Cê não acha? Não, vamos trocar com você depois, de novo. Ou se pá, não, também. Mas eles não têm. Eles não têm TP? Eu acho que não. Quem tem, acho que é o... Ah, então vai. É que eu acho que o TP é melhor, eu vou baixar depois. Eu não gastaria o TP agora. Tentaria dar dano. Eu dou dano depois. Tá bom. Eu acho que você for um burro, tá? Você for um burro, você não vai matar o Shape, cara. Não vai matar o Shape, cara. Não vai matar o Shape. Não vai matar o Shape. Valeu, mano. Vai ter que trocar, pô. Tá bom, então. É que eu pensei que dá... Eu não sabia que o Shape era o segundo a jogar, pô. Agora que eu percebi. Fui burro do dinheiro, desculpa, tá? Valeu. Ah, é que não mudou muita coisa também, né? Nossa, eu podia pegar o foguete e eu pegava. O azul vai jogar o laser agora. Como você pegava? O amarelo. O foguete eu pe... Não, eu ia pra cima, eu ia pra cima, se pá. Eu ia pra cima, que era mais perto. Ah, é. Ah, eu ia pra cima, pô. Eu ia pra cima, não pegava. O foguete, o foguete, ele vai no mais perto, é isso? Sim, 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 sim. Valeu, Alan. Tá de boa, pô. Valeu, valeu, Alan. Valeu, Alan. Tá ótimo, tá ótimo. Tira o brin de lá, pô. Pô, mas se ele tirar a 10 aqui, ele pega, viu? É refrag, pô. Tá no melhor, né? Se ele tira o 10 ali, ele pega, se pá. O que é isso, o jogo? Ué. É. Jogou o Alan na cara do bagulho? É. Pô chorar, manda aula. Pô chorar, manda aula. É. Existe corruption. O Crazy vai tirar o 3 aqui agora. Aqui é corruption. Aqui vai jogar um item aqui agora. O Shape vai tirar 0. O Crazy vai tirar 0. Legal. Legal demais. Ah, aqui ia morrer, morrer. Aí você escolhe como que você quer apanhar. Aí. Você quer morrer. Eu não faço o Alan, velho. Eu não faço o Alan. Caralho, mano. Ele morreu também. Caralho, mano. Ah, ajudaram o Crazy Bong, cara. É, tudo planejado. É, porque acho que o... Não, mas a gente tem item ainda, pô. É só ganhar o minigame. Tem ganho deles, né? Minigame. Ô, Maga. Maga, você usar o foguinho e tirar ele com o chingo ali, não? É com você. O fudente é teu, pô. É isso. É contigo, é contigo. Não, é o... O Rafi vai pegar. O fudente é teu, pô. Vambora. O mapa tá muito curtinho. Tá, tá muito pequeno mesmo. Eu acho. Não, peraí, peraí. Hum, não sei. Usa! 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 É que ele pode ir pra baixo, tá ligado? É, o foguete tá sendo um perigo nesse mapa. É um perigo. É melhor você... É melhor você... Ele vai no mais perto o foguete sempre, eu acho. Então, é que a gente não sabe qual é o mais perto daquele momento. Valeu. Pegou, pegou? Não, não. Vai parar no meio também. Muito pronto. Mas pegou as chaves todas. Olha, a gente tá com chave, mano. Nesse momento. Tem friendly fire, hein? Que se é matar o spire, é pra matar o vinho. Perdão. Beleza, né? Pega essa chave pra nós, né? Eu vi, ó. Vinho, vai pra direita aí. Vamos, vamos. Seja o que Deus quiser, véi. É chumbo trocado. Crisbonk, a gente tem que ganhar deles no próximo minigame. Cara, a gente tem que ganhar aqui um minigame, ô, Rafa. Isso aqui é foda. Se quiser ganhar, eu ganho. Não tem história. Cara, era óbvio que os pais iriam pegar o baú, velho. É muito roubado, gente. É um preço. Alan, eu nem sei como que vocês jogam isso aqui ainda, velho. A verdade é essa, velho. O maluco tem o pacto, velho. Cara, vocês me dão mais combustível assim, velho. Muito bom, mano. Cara, dependendo do minigame, ele ainda vai ser favorecido. Nossa, esse minigame aqui é de vagabundo. O Alvinho sempre ganha. O Alvinho sempre ganha. Esse tu vai bem, velho. Ludiero, tem que ser malandro aqui, hein, Ludiero. Cadê eu? Cadê eu? Beleza. Aqui eu tô morto, galera. Mas já? Ah, não. Gente, o box do Alvinha bugada. Eu já tô fudido aqui. Olha os caras, mano. Os caras me marcam, velho. Vai tomar no cu, mano. Caiu. Ah, velho. Olha os caras me matando primeiro, velho. Tu não falou que você era bom, né, monstro? Porra, vai tomar... Ah, não. Sobrevive, Rafa. Sobrevive, Rafa. Sobrevive, Rafa. Sobrevive, sobrevive. Ah, não. Ludiero, tu me matou, Ludiero. Aí, cara. Sobrevive, Rafa. Mata, mata a Rafifa. Mata a Rafifa. Ganhamos, ganhamos, Rafifa. Ganhamos? Ganhamos, porra. Vamos, caralho. Vamos, porra. Perdemos, Ludiero. Perdemos, Ludiero. Porra, tu entrou na frente de todo mundo, velho. Bom, pelo menos estamos na frente do azul, Spider. Não é mais que... Perdemos, Ludiero. Porra, tá de brincadeira, cara. Fala do Rafifa aí. Presente? Não, tem que usar o presente. Tem que usar o presente. Tem que usar. Espera aqui no guarda. Covarde. Tô, tô covarde. Tô covarde. Covarde. Cara, eu vou te falar. Esse foi o meu par de dupla nesse mapa pequenininho. Tem tudo pra ser o mais equilibrado da história. Discordo. Sempre chave pro vermelho, velho. Cara, aí, mano, é tu tirar... É tu só tirar dois, mano. Aqui é zero e valeu, né? Valeu, velho. Valeu, velho. Vamos. Mano, ele só tira número alto, cara. Que pôs. Boa, Rafa. Vai, volta a Chicago. Vamos ver o calcão. Começou a olhada. Direita. Entra na direita. Direita. Esquerda. Direita. Meio direita. Direita. Esquerda. Esquerda. Meio. 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 Atravante. Meio. Ah, tá fora. Tá, é. Verteu. Valeu. Pode. 52, mano. Canagem com o vagabundo, Ludinho. A gente fodeu muito, Alvinha. Esculacho, Ludinho. É foda, mano. É foda, amiga. Aí, eu. Já tem que ir. Meu amor, mas se eu... Mais pra esquerda um pouquinho, mais pra esquerda um pouquinho, não? Pra esquerda um pouquinho? É isso, cara. Pra esquerda um pouquinho, ela, não? Ele só tem um alto. Não, 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 não. Aí, aí, aí. É isso. Não, não. Enquadra, enquadra. O azul não tem item, tem? É chave, pô. Não tem nada. Alain. Caralho, peraça. Se fodeu, Alain, otário. Eu peguei dos dois de propósito, cara. Eu peguei dos dois de propósito, cara. Mamamos, Ludinho. Presente, pelo menos. Pelo menos o presente. É muito fácil. Alain, aqui eu vou de presente, Alain. Não, não vai sair. O presente não vale a pena agora se falar, não. Ele vai pro mais perto. Não, eu acho que ele vai... Ele vai pro mais perto. Ele vai pro mais perto. Ele vai pro mais perto. Vai pro errado, vai pro errado, Ludinho. Vai pro errado, vai pro errado. É, aí, se for isso mesmo, aí fodeu. Nem me lembra qual que é o baú. O presente ficou meio nu. O presente. O presente ficou meio nu. Então eu vou só de... Valeu, né? Valeu, valeu, Ludinho. Cara, tem cura pra caralho, Miguel, hein, mano? O cara virou a Samu. Eu roubei cura ainda. Onde é que tá a porra do... Ah, tá ali. É o quadrado lá em cima, mano. Pode ir lá. Eu sei, eu sei. Pô, irmão, assiste a live aí, mano. Acabamos de falar que o presente vai pro lugar errado, velho. O presente, ele vai sempre pro mais perto, galera. E o mais perto, ele é o errado. Porra de Deus, velho. Eu vou fazer isso aqui, ouvindo. Vai, vai, vai. É foda em mim de ver quem acabou. Meu popô não é mais seu. Seu popô não é mais meu. Valeu. Jogou demais, Alvinho. Ah, o Alvinho não pode fazer isso aí, cara. Eu caguei. Eu fui cancelar pra pegar... Não, não, não. Shape, é do Alvinho. É do Alvinho. Cris, eu não consigo ver, velho. É do Alvinho. É do Alvinho, Shape. Peraí, é do Elis? Só pega do Alvinho, Shape. Eu não consigo ver eles aqui. Cara, o jogo acabou pra vós, Alvinho. Valeu, valeu. O cara tá com o shape e pegou na berinjela do velho. Nossa, olha a bagunça aí, ó. Olha a baguncinha aqui. Impressionante, cara. Olha a baguncinha, mano. Tira um aí, Cris e Bones, pra ficar lindo. Vê, 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 vê. Nossa. Usa o cacto aí, usa o cacto. Ah, não, troca com o Spider. Troca com o Spider, troca com o Spider, troca com o Spider. Troca com o Spider, troca com o Spider. Troca de volta. Que isso, Cris e Bones. Chumbo trocado não dói. Olha a covardia que tá comigo nesse ambiente aí, Ludiero. Tá foda pra tu, irmão. Caralho, mano. Eu não queria ser você, irmão. Ah, eu tinha tirado esse, pô. Isso aqui é parkour. Mas é corrida, é porrada. É corrida, é corrida. É corrida, é corrida. Você já jogou esse sim, pô. Mas não tem porrada. Mas não tem porrada. Não tem porrada. Não tem porrada. Não, vambora, 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 vambora. Vamos tentar. Caralho, um monte de nome na minha frente. Aí já foi. Ah, acabou pra gente, Ludiero. É você, Ludiero. Contra com você. Eu vou ficar aqui na nossa primeira volta, brincadeira. Ludiero, conta contigo, Ludiero. Não, eu errei o final, mano. Não, eu errei, mano. Eu errei também. Tá bem, Cris. Tá bem demais. O Cris e o Shape estão muito bem aqui, mano. Vambora, Cris. Vambora. Meu Deus do céu. Pelo menos eu vou tentar garantir alguma coisa aqui, mano. Meu Deus do céu, Alan. Meu Deus do céu, Alan. Nossa. Aqui deu azul, galera. Valeu, mano. Cris foi muito bem, mano. Linda, Cris. Jogou pra garota. Vamos, Ludiero. Caralho, tá foda. Peguei um tarde bom ali nos caras. Bagagem empurrando. Pô, mano, eu acho que eu fui o último aqui ainda. Esse foda dos três aqui. Eu sinto que eu fui o primeiro a chegar aqui da gente, mano. Não, eu fui o primeiro, mano. Na minha tela aqui eu fui o primeiro, mano. Eu acho que tu foi o último. Pô, Rala, aí é foda, mano. Porque o nome tava em cima de todo mundo. Na minha tela eu fui o primeiro, pô. Ludiero, desculpa, Ludiero. Não, eu não aparecia pra minha entrada. Vocês estavam... Eu não sei. Eu acho que a gente vai ficar no terceiro, talvez, viu, velho. Será? Não, eu acho que sim. Eu acho que é, talvez em... É, mesmo ela terminando antes. Impossível. No terceiro, mano. Eu acho que não sei. O Maga venceu. Eu fiquei na frente do Ludiero. Eu fiquei no segundo. Sim, eles são o último. Eu fiquei no segundo. A gente ficou em segundo ou terceiro, Rafa? Acho que é? Tem terceiro, eu fiquei no último mesmo. Nossa, Tim Graves, se puder é muito, Ludiero. Pode ganhar o suco, se puder é o suco, tá bom. Pulou, Maga. Como é que se puder é muito, Ludiero? Isso é linda, Crazy. Pus algum item aqui, só joga. Vê o que a gente tem. Pus o Cacto. Pessoal, apertar. Pera, o azul tá muito bem, velho. Eu vou morrer aqui, tá ligado? Pegou o item ainda, vai pra frente. Coelho. O cara vai pegar dois itens. Hum, minigame. A gente pega a chave aqui? Caso no carro? Ah, aqui. Vamos, Shep, e você? Vamos ver você, Shep, no minigame? Vem. Chave, chave, chave. Pô, tu acha que ele é idiota, cara? Vamos, Shepão. Minigame? Vem aqui no minigame. Vamos, Shepão. Ganhou o minigame, tem que chamar o minigame. Vamos nessa, Shepão. Shep, eles vão roubar de você. Eles vão roubar de você, eles vão roubar de você o minigame, Shep. Eles vão roubar de você o minigame. Todo mundo tem item. Cala a boca, cala a boca. É muito burro, é muito burro. É muito burro, é muito burro, é muito burro. Vai ser roubado. É muito burro, é muito burro. Jogou com o cu. Jogou com o cu, jogou com o cu. É muito burro, vai ser roubado no minigame. Tu merece, porque você é burro, você é burro. Você merece, você merece que você é burro. Vai lá, a burrice vai ser punida. A burrice vai ser punida. Ó, ó. Ah. Ah! Rouba de novo, rouba de novo, rouba de novo, rouba de novo, Alvinho. Rouba mais uma. A burrice vai ser punida, cristalina na mente aqui. Tem que usar, Alvinho. Aí, ó. Tem que usar, tem que usar, Alvinho. Rouba de novo, Alvinho. Tem que usar. Assalta ele. Assalta ele, Alvinho. Assalta ele, Alvinho. Assalta ele. Pega, pega, pega. Pega, pega. É burro demais, é burro demais. É burro demais. Punido. Meu Deus. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não tem jeito, cara. Cara, a burrice sempre é punida no mundo, não tem como, cara. Caralho, Alan, chato pra caralho, cara. Cristalino. Aqui, cara. Nossa senhora, velho. Eu vou explodir a galera ali, mano, mesmo. Não. Aqui é troféu gratuito pro vermelho, galera. O azul já levou muita porrada também, né? Não, troféu do minigame. Posso escolher o Spider pra jogar comigo? Ou o Spider me escolher? Não, né, cara. Não pode. Tem que usar o presente. Aqui não vale a pena usar o presente. Tem que usar o presente. Covarde. Legal, pegou casinha, legal. Pegou mesmo. Caralho, gente, tá muito forte. Acabaram as casas, né? Pegou a chavinha. O velho tá voando, mano. Ô, Alan, você aí do seu lado, de repente, não tá perto? Do quê? Só se inverter. Ah, não. Só se inverter, querido. Não, não. Se a gente usasse o presente, né? Não, não tô nada, até. Tô ao contrário. Não, não tá não, mas não tá não. Passou sem inverter. Tem que se inverter tecnicamente pra usar o presente. Porque tem o outro do teu lado, né? Dá igual. Tem que passar por ele antes. Tem que usar o fudete. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Tô te heró. Fudete, né? Não, 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 não. Você pode dar uma porrada no shape por em ele. Mas daí vai tudo pro vermelho, que tá cheio de chave. Não é inteligente. Não é inteligente. Vou morrer, não ganha de dano. Tá valendo. Legal. Valeu. Boa jogada. Não tem jeito. Ô... Ô... Vamos, Spider. Vamos, Spider. Eu vou te avisar mais uma vez. Tem fogo, amigo. Por favor, não me mate aqui, beleza? Relaxa. Eu sou o amarelo, por favor. Cara, esse aqui eu sou ruim, Rafa. Rafa, tem que ser top 2, pelo menos. Já te matei, Lugiro. Já te matei. É, onde? Nem vi. Obrigado. Primeira kill do Alu é fogo, amigo. Troquei que eu. Ah, eu nasci na frente do maluco. Isso, não tá atirando? Por que não tá atirando? Que isso, cara? Que isso, Lugiro? E aí, Lugiro? E aí, Lugiro? Calma, Joel. Milhado, seu merda. Que isso? Shape. Cara, foi mal. Você me matou. A minha arma simplesmente não tava atirando na lama. Pegado todo. Que que é que eu já me matou, velho? E eu vi, eu já era mais que eu ia lá. Mas ele ia dar uma travada, meu. Tá vindo, Lugirota. Foi mal, Lugirota. Humilhado. Bora, Lugirota. É ruim. Vamos, Bora, Lugirota. É ruim, né? Isso, tô cercado, cara. Ai, Drogirota. Moleque, pra porra, isso aqui eu sou muito ruim, meu. Bora, Lugirota. Sou eu, Alan. Sou eu, Alan. Atrás de você, Aman. Ai, ai, ai. Peguei. Ah, coia. Caraca. A gente vai tá lá em cima, velho. Vai tá bundo. A gente vai tá lá em cima campeonando, galera. É foda. Alan. Sai. Alvinho, acorda. Para, Alan. Mapa do Kod. Caralho. Caralho. Sou eu, Alan. Sou eu, Alan. Atrás de você. Sou eu, tô contigo. Atrás de você, Alan. O Spire tá campeonando lá em cima, galera. Tem que pegar. Alguém tem que pegar. O Lugirota, ele mata pulando, mano. Caralho, que bala do Alan. Morre. Que mentira. Peguei o Spire. Peguei o Spire. Ah, agora o Lugirota, vamos. Que porra, mano. Ó, é. O Sheep tem uma cabeça em TV e não acerta o satélite, mano. Que bizarro. Caralho, vamos, 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 Lugirota. Vocês já ganharam, mano. Relaxa, né? Pô, Alvito, matou. Isso, eu saí do mapa, mano. Foi, Alan. A gente ganha ponto do mesmo jeito, cara. Ai, caralho, Lugirota. Não ganha, não, Alan. Não apareceu, não. Ai, caralho. Caralho, o cara me arma na tira, cara. Ele chega, Lugirota. Caralho, não consegui matar ninguém mais. Não, eu não consegui nada. Matei um. Tomei do outro. É, Jove. Tomei um. Peguei ele. Não consegui nada, cara. O Rafael matou. Tamo com 36, Lugirota. Parei. Caralho, mano. Eu não vi passando. Nossa. Atrás, Atrás. Atrás, olha lá, atrás. Dois aqui, dois aqui, dois aqui no cantinho. Não pode pegar. Caralho, mano. Ai, Crisibong. Assim, num lugar horrível. Eu fiquei no streak aqui, absurdo, não é nada. Cara, temos que matar mais gente aqui, Lugirota. Tô tentando te salvar. Tomei. Peguei lá em cima. Lugirota. Não. Tô ficando muito mal, velho. Caralho, mas de novo. Caralho, eu tava com um amigo. Tomei, eu tava com um amigo. Nossa, toma, Lugirota. Ai, caralho. Toma. Toma. Boa, Lugirota. Vambora. Vai te tomar, Lugirota. Vai que eu sou ruim, velho. Só que o pai carrega, não tem jeito. Ganhamos bem, velho. Batei só 10. É foda, mano. Essa aqui eu sou bem ruim, não. Tem coisa não. Aqui era nosso, né? Era nosso, mas eu joguei muito mal. Você acha que vale aqui, Olan? Rolar uma maldade de gente toda a gente, hein. Não, não. Um imãzinho, um imãzinho, não vem. Toma aí, deixa eu ver aqui. Acho que... Eles têm item? Tem não. Não sei. Deve ter. Cara, temos presente, mano. Quer levar presente? Leva aí, pô. Leva aí, pô. Vai, vai, bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Leva o presente, Otaro. Legal demais, pô. Agora é mais topé. Meu Deus. Valeu, 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 valeu. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Isso é karma. Valeu. É que eu foda ouvi, ó. Quem que é o cara mais fraco do minigame aqui, velho? Porra, assume uma bronca maneira, velho. Sou eu. Eu nunca joguei nenhum minigame. O Rapifa tá voltando. Bota o Rapifa pra ganhar. O Rapifa é nojo. É nojo. Caralho, mano. Que nojo dessas conquistas do vermelho, mano. Que patético, velho. Patético, velho. Patético, pô. Patético. Você conhece. Pô, não, chora demais, velho. Ah, só futebol ainda. Essa é fácil, Rapifa. Vai ser humilhado. O Rapifa já aposentou, já, filho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. O Rapifa é só manter, Rapifa. É pouco tempo, velho. Bora, Rapifão. Ai, meu Deus, Rapifão. Se não tem escolhido o carrinho, é loucura também. Rapifão. 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 Não tem jeito, mano. Rapifão. Se bem que o veredinho é dois canecos. Não tem jeito, mano. 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 Aí, papo reto. O Spidey não gostou de ser sofrido, mano. Humilhado. Valeu, velho. Humilhado ao vivo. Se tivesse escolhido eu, você tinha perdido, mano. Tinha ganhado, cara. Entregou mais um troféu pra quem já tinha um troféu aí, ó. Obrigado. Achando que o cara era bobo. Não tem mais bobo no futebol, não, Spidey. Mas eu literalmente vi exatamente o que eu parei. O vermelho tá com 177 chaves, cara. Ai, ai, mano. É, galera. A vida é dura às vezes, rapazes. Valeu. O adversário jogou bem. Tem que reconhecer isso, cara. Você é bom, né, cara? Eu sou humilde. Eu sou humilde. Cara, o seu erro, Spidey, foi achar que tem bobo no futebol ainda, mano. Não, o seu erro foi de polícia. Não tem, né, Luiz? Não tem mais bobo no futebol. Deixei pra vocês aí, galera. Não tem mais, mano. Mas, Luiz, foi o que eu falei, cara. Mas não tem, mano. Mas não tem o quê, cara? É, tu achou que tinha bobo no futebol, Miguel. Ele achou, Luiz. Ele achou que tinha bobo no futebol, cara. Eu falei literalmente o contrário, galera. Foi exatamente o que eu falei aí, mano. Só joga aqui, né, Xixi? Pai, vamos voltar a jogar futebol aqui. E a gente vai mostrar pra ele. É. O Alvinho tem uma história de lá, aqui nesse jogo, velho. No começo, bem no começo do meu par, o Alvinho era um dos melhores. É. O que que aconteceu com o Alvinho? Não, eu tenho títulos. Eu só não joguei mais tanto quanto eles. Mas faz tanto. Tem um título de boneco. Se quiser, sim, Rafa. É tipo o Sport Club Internacional. Faz tempo que tu não é campeão brasileiro. Não, faz tempo. Aqui é presente. Aqui é presente. Não, só joga. Não, não. Só joga. Aqui é presente. Aqui é presente. Galera, o Real Madrid é uma noite entre Cristiano Ronaldo e a Sanfano e o Mr. Junior, velho. Presente. E toma a chave, velho. Morri, galera. Legal. Galera, morri. É muita chave, velho. É 27, acho. Foi 30, é 30. Que bom que não é mundial, velho. Podia ser um... Nada, né? Morra, gachor. Parabéns, mano. Esse aqui... Esse aqui é só porra. Esse aqui é time, no dia. É só por lá parado. É só por lá. É, só que ele inverte o lado, tá? Ele... Quando ele volta pro outro lado e tal, muda a velocidade. Não, não, não. É você parado. Não, não dá porra porrada. Não dá porra porrada. Esse aqui é o time, Rafiqa. É só time, no dia. Time e dois passos. Eu acho. Esse aqui vai ser com parado, não fica? Fica parado. Fica parado. Foda que eu não sei a hitbox nessa merda. Mano, uma hora o time, ele fica rápido e depois vem dois, tá? Toma cuidado, mano. Eu jurei que eu ia errar. Pula. 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 Mano, o Alan... O Alan tá apontando mais. O Alan tá apontando mais, cara. É o host, cara. Já falei, essa porra, tem vários minigames que essa merda é assim, velho. Foi chorar, manda áudio. Não, mas eu tô falando no áudio, pô. Achando que tem todo mundo de bom. Ah, o minho, caralho, cara. Toma mais um. Toma mais um. Toma mais um. Não, meu. Eu achei que eu morri pra sempre. Meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Pô, nunca tinha jogado esse, mano. Ah, puta que pariu. A gente vai derrotar esse convívio. Mais um minuto, mano. Eita. Ah, gente, eu mei. Valeu, mano. Tirão ganhou, né? Ganhou, pô? Ah, não ganhou, mano. Óbvio que ganhou. Afundei muito, tá maluco. Só errei uma, pô. Valeu. É que o Alan teve um ponto roubado, mano. O Alan teve um ponto roubado. Mas não teve dependência desse ponto, Mago Afro. Claro que teve, cara. Foi uma diferença, mano. Entre nós, pô. Foi mesmo. Onde você fez o 84 e a gente fez o 83, pô. Mas valeu. Mas ele tá apontando mais mesmo? Ah, não. É que no início ele ganhou um ponto a mais, tá vendo? Exato. Até porque. Ah, o Roche é isso aí mesmo, Mago Afro. Sempre foi, velho. Ah, não, não, mano. O Alvinho não era porque a cara ali era campeão. Ele era o Roche sempre, pô. Se pá, acho que vale a gente descer pro meião, não, Ludirone, essa aqui? Viajei. Ah, mano. Alguém tem que subir. Se você quiser, de repente, pra meia hora, tá ali. É, pode ser. Chega não. Tenta aí, tenta aí, mano. Por que tu vai? Tenta aí, tenta aí. A obra do teu parceiro, hein? Eu vou dar um passo pra frente aqui. Tenta aí. Abre. Mas você abriu não perde chave, não, velho. Nossa, é mais casa pro verde. O verde tá muito bem, velho. O verde é muito campeão. Moleque, o verde, o verde é muito caseiro. O Rafinha vai estrear campeão, velho. Eu não tô nem de palhaçadinha. Não, tu vai parar na quadrada. Tu para na quadrada, Rafinha. Eu sou honesto. Tem que usar o quadrado. Eu sou honesto. Tu para no quadrado aqui. Assim, você tira e usa o 10. Aí você quer restar. Eu tô com você. Eu tô com você. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. É isso, é isso. É isso, é isso. Valeu, valeu. Valeu, pô. O Rafinha fica não achando alguma coisa ruim ainda, né? Valeu, valeu. Nós somos aqueles caras e vamos discutir. Ah, mas se posicionou bem, pô. Que legal. Ele acertou, moleque. O Rafinha foi gênio. Rafinha foi gênio. Rafinha foi gênio. Carregando uma gabe nas costas. Acabou totalmente aqui. Caralho. É que já foi, galera. Acabou, oficial. É isso, mano. Não existe mais competitividade. Galera, vamos só falar qualquer pra gente não precisar ficar olhando assim. Direita. Galera, é o do meio, então. É o do meio. É o triângulo, galera. É o da direita, mano. É mais um troféu pro Rafinha, cara. Cara, oito é sacanagem. Oito pra vencer? Oito. Ixi. Pegou. Pegou, não. Pegou. Ah, mas dá aí pro próximo aí. Vai que existe todo mundo. Hum, inverteu. Esse pá inverteu, mano. Hum, não inverteu, velho. Aqui pegou, aqui pegou. Não, não. Só vai, só vai, só vai. O Crazy Bank pegou aqui, velho. Aqui pegou. Pegou, legal. Valeu, Crazy Bank. Só que o Spider pegou. A gente tá sacanando, mas o Spider pegou. É tu, Spider. O Spider vai pegar, mano. Nossa, caiu no colo, velho. Eu falo pra vocês que o vermelho é roubar. Olha, olha. Ah, mas ele vai pegar no próximo, pô. Vai pegar no próximo. Só se alguém usar o teleporte no vermelho. Ninguém tem teleporte. E o Alvinho que vai inverter aqui pro Alan ganhar? Pô, se o Alan, o cara, é a cara do Alvinho inverter depois de mim. Merda que ele fez. Não é dia, não era dia, galera. Inverteu. Meu Deus do céu. Não, não inverteu, não inverteu. Inverteu. Faria a volta, não faria a volta. Eu falei, cara, eu falei. Eu falei, eu falei. Alvinho jogando, gente. Ô, Ludgero, Ludgero, só vou te falar o seguinte. Se a gente ganhar, a gente ainda pega. Ô, Ludgero, é só o seguinte. Se você achar que não vai dar pra pegar, não vai. Continua na pista, tá ligado? Isso eu tô ciente, isso eu tô ciente, isso eu tô ciente. Só não se mata, não se mata. Vai ter que carregar isso aqui. Mas não se mata, não se mata, não se mata. Esse Alvinho é bom demais, o Alvinho é bom demais. O Alvinho é bom demais, esse aqui. Esse não dá pra ver nada, mano. O Alvinho é bom demais, esse aqui. Eu não peguei, acho que... O Ludgero não pegou também. Cara, é que eu me confundo com a galera, velho. É velhice, é mais pro Lash que eu jogo contigo mesmo. Que isso aqui, cara? Que vazio, cara. Ah, já foi, Ludgero. Não dá pra ver nada, mano. Acabou, velho. Todo mundo junto, mano. É muito foda ver mesmo. Caralho, mano. Que isso aqui? Caralho, é dos idosos mesmo, caralho. É, dos idosos, pô. A Spidey tá muito puto com o Alvinho, calma, cara. É só um jogo. Vambora, Magalhães. Vambora, vambora, vambora. Ah, morri, morri, morri. Ai. Morri. Calma. Legal, legal, legal. Cara, o foda é que o Spidey nunca morre nesse, né, mano? É inacreditável. Ele nunca morre nesse, mano. Vou embora. Por fim, Magalhães. Eu tenho que pegar os bagulhos, mano. Que caminho útil, mano. Pô, Ludgero, eu topei 6 pontos. É mó esculade. Cara, eu já falei. Esse é muito difícil pra mim, mano. Um monte de gente indo em cima da outra, cara. Perdemos. Os caras ganharam, porque tu morreu 3 segundos. Vamos, Rafa. Vamos, vamos, porra. Dá pra ver porra nenhuma, mano. Morri em sexto. Não morri em oitavo. Caralho. Valeu, hein, Avoel. Aí sim. Cara, o verde já é muito campeão. O verde pega. O verde pega. Pega mais um. O verde pega. É doido, velho. Pega mais um. Eles estão pro outro lado, pô. Ah, eles estão pro outro lado. Puta que merda. Então nada, cara. O Alvinho inverteu, cara. Ah, é. O Alvinho inverteu. O Alvinho que vai pegar isso aqui. Porra, Fipa. Dá pra sonhar, viu? Mas tem que tirar um número gigante. Não, porque ele vai parar no baú. Não, não vou. Só se... O Alvinho vai pegar aqui. Agora, se você chegar em TP... A gente não tem TP, não. O cara é viciota, não tem pena, velho. É, usa. Sonhou, sonhou. Tem que usar, Leo. Rafika, você é conteúdo. Você merece essa bicicleta, Rafael. Valeu. É o respeito pelo telespectador. O pior é que seria o baú real, esse daí, né? Aqui o Spider vai inverter. Aqui embaixo tem um errado. Ou se inverter aqui... Não, então, mas ele, tipo assim... Tá ligado aquele caminho de ouro que fica aparecendo ali? Brilhante? Ah. O baú vai pra aquele ali, tá ligado? O presente, no caso. O presente, o f***. Então ele é pro certo, tá ligado? Não, mas ele não vai mais perto. Não, eu vejo que tá no caminho. Por favor, tira um 10 aí do nada, velho. O Calvin vai ser ajudado aqui, eu tô sentindo, galera. Quanto que ele tem que tirar? Ah, alto aí, ó. Ele inverteu de novo! Joguei muito, tá, Spider? Não, não, não. Mano, acabou. Calma, Alan. Não dá pra... Ludirio, tu tá onde? Cara, eu acho que aí tem que arriscar, hein, Alan? Arriscar pra fazer a volta por aqui? É, vou arriscar aqui, vou arriscar. Tem que arriscar, tem que arriscar. Pode ir. Nossa, mas tu chega muito fácil, cara. Caralho, agora eu vou passar. Tu chega muito fácil, cara. Cara, inacreditável. Posso tirar... Olha isso, cara. 0-1, mano. 0-1. Legal, Ludirio. Vamos, Alan. Legal, velho. Caralho, que azar, mano. Vai tomar no cu, cara. Caralho, olha pra galera. Qual que será, galera? É o do meio, é o do meio. É o do meio. Agora você quer falar que eu falo, né? Agora eu me perdi legal, agora falando sério. Meio. Meio. Queda, meio. Direito. É o do meio, galera. Galera, aparentemente é o do meio, mano. Ah, que tristeza, mano. Quadrado, né? Sim. Aí 62... Caralho, achei que ia spawnar alguma coisa ali, velho. Olha onde tá. Cara, tá na frente do verde, mano. Literalmente. É, tá na frente do verde mesmo. Tá na frente do verde. Não tá, mano. Tá na frente do verde, sim. Tá rapidinho que tá lá, cara. Não tá, mano. Não tá, literalmente. Dá não, dá não. É sonhar demais, Lidia. Sonhar demais. Pô, mas ele não vai no primeiro do que tá no caminho dourado, mano. É, vai. Pega o presente, pega o presente, pega o presente. Usa. Não, usa o foguete, cara. Não, o presente mesmo. Meu Deus, é muito ajudado. Pegou, pegou. Era melhor o foguete. Aqui é Bomberman, Bomberman, Ludiano. Bomberman. Qual que é Bomberman? Da esquerda? Da esquerda, da esquerda. Bomberman. Por menos esse do meio que é uma merda, velho. O do Bomberman é uma merda. O jogo de carro já quito no início. Não, não. Os jogadores corredores estavam no GT, né, galera? Ludiano foi o mais curado até agora, né? É, mano. Achei que pegou o coelho agora. Parabéns pelo coelho. Achei que tá fazendo a curadoria aqui. É o coelho aqui? É, o coelho aí, pô. Não, tem alguma coisa aí, não. Não, tem alguma coisa aí, não. O coelho, tem alguma coisa aí, não. Não, é que eu nem cheguei correndo. A gente vai pegar o terceiro item, cara. Ou não, né? Se eu tivesse um zero aqui, seria outro. Coelho. Oi, coelho. Nossa, mais um tequinho. Tá demorando pra sair esse coelho, né, mano? Os últimos preparados quase não saem, velho. Deve ter inefado o coelho. Vamos usar alguma coisa no Lud aqui? Pode usar, mano. Não, não. Não, não. Ah, terra. Nooo. Tu pode montar. Aí, Ludgero, eu gosto de você, sabia? Eu gosto, velho. Eu gosto de um headshot nele. Gosto de você, Ludgero. Valeu, valeu. Eu nem tô puto, eu tô chateado, mano. Que parte do fracasso... Agora é a esquerdinha, né, mano? Frente. Mano, vai ser mais uma casa. Pegar a casa na esquerda ali, cara. Ele não pegou a casa mesmo. Ele não pegou a casa. Nossa, ele podia ter invertido. Ele vai pro baú, ele vai pro baú. Bora, Spidey. Aqui é Bomberman, Ludgero. Foco, foco. Bomberman, Ludgero. Bomberman, eu sou uma merda, mano. Deixa eu ver aonde que eu tô aqui primeiro, pelo amor de Deus. Mas tá, a gente tá por dentro, a gente tá por dentro. Eu me matei. Ah, Alan. Boa, Alan. Boa, Alan. Caralho. Filha da puta, eu tô morrendo. Não. Tem que matar os caras, Ludgero. Pagar ponto. Isso aí eu já tô ciente. Ah, faz tomar no... Todo mundo quer me matar, cara. Ludgero, desculpa. Ai, tá vendo a bomba aqui, Lud. Valeu, Crazy. Desculpa, tá longeando. Tava o alvinho, Raphir. Imagina, eu não sabia ficar a frente pela bomba. Tem mais um round. Tem mais um round pra gente tentar fazer alguma coisa. Mentira! Eu vou botar aqui só pra explodir isso aqui, né? Ah, Ludgero. Cara, dá pra passar pelo canto da bomba aqui, roubado, mano. Tá? Tá? Por que não, mano? Cara, eu espalho e alguém tô guardando o cachorro na cara dura. Bomberman, assim, a parada. Olha lá, uma agachou, acabou de sair, ó. Mas era do meu, pô. A minha bomba dá... Não, mas então, no Bomberman você morre pra própria bomba também, pô. Não, mas isso aqui... Nossa Senhora, mano. Entendeu? Ai, merda. Olha aí, mano. É tu, Francisco. X1, o Rapido do Spydera de novo, véi. Tá tipo a crack, né? Olha, será que o Rapido vai ser papai do Spydera aqui, mano? Será? Vai ser pai? Será? Você vai passar o cu do Spydera pro seu nome, rapido? A gente só fez 30 pontos. A gente tá ganhando o porquê, mano. Eu fiz 10 pontos a mais que eu ouvi, mano. Valeu. Morreu no primeiro segundo. Valeu, valeu. Morri. Ele se matou em 3 segundos. Pô, cara, o Farag, eu vou te falar. Esse lugar que eu nasço aqui é muito duro. O meu também é muito ruim, pô. Muito ruim, véi. Tem um pixelzinho muito bom. Porque fica duas pessoas aqui. Que covardia. Porra, não dá pra eu fazer nada aqui. Aí, olha o que eu fiz aqui. É muita gente, pô, mano. É muita gente pro mapa. Não dá esse lugar. É por isso que eu sou que o governo é quebrado, véi. Ah, Ralon. Calma. Ah, fiquei preso, mano. Se tu nasce em cima ao invés de no meio. Ah, é um vinho. Joguei muito agora, tá? Eu morri pra quem? Morri pelo dinheiro. Não, que pra mim. Não botei bomba nenhuma, não. Então eu morri pra, sei lá. Fui burro agora. Joguei mal demais. Tá bom, tá bem, Cris. Tá bem. Magalhães, você não pode ficar atrás do azul. E o resto? Ah, aqui eu morri. Botei o ponto, mano. Esqueci que pode atravessar a própria bomba, cara. Nada a ver isso, viado. Ele ganhou. É, o Vem, ele ganhou. Ele ganhou. Tô nem acabado. O que é que eu vou te falar, não é a melhor coisa que eu vou jogar primeiro. Aqui o Vermelho vai ganhar, mano. Calma em terceiro, Lugero. Vamos, vai de porra. Pô, esse Bomberman aqui é uma merda. Eles têm... Eles têm TP agora. É, é uma merda, é uma merda. Esse Bomberman é muito... Mas chegou bons itens, Lugero. É bom ter esse arbusto aí, tá ligado? Mais uma vez. Pô, isso aqui é uma merda pra nós. Tem TP, pô. Não, mas o cara tá com coisa, viu? Não pega mesmo com coisa, não? Não, pergunta honesta, não sei, não sei. Não pega, não pega. Eu vou bater no cara e tu vai trocar com ele, velho. É o máximo que a gente pode fazer. Mas a gente vai se fuder igual porque alguém vai pegar nessa rodada aqui. Eu acho que não, mano. Vocês estão em cima da parte. Vocês estão muito na frente, velho. Estão em cima da parada. É, mas mesmo assim, eu acho. Valeu. Pelo amor de Deus, eu não saio daqui também, cara. Tá difícil. Vai tirar zero de novo pra rodada. É só usar o full date, meu irmão. Sim, sim. É só usar o full date. Ele devia ter usado, então. Ah, mesmo assim. Vou morrer ainda. Vai não, vim. Que isso, pensamento negativo. Valeu, Rafika. Você merece. Continua. O Rafi, você tirou uma. Tem que respeitar. Acabou muito aqui. Alan, nós gostamos de você pelo que você é e não pelas suas vitórias. Se você fosse um asno que entretém, não teria gra... Hã? Valeu. E aí, galera, qual que é? É o da esquerda, é o da esquerda. É bola mesmo? Pode confiar? É bola. Triângulo. É bola. Valeu, pô. Ah. Ah. Tô ouvido, qual que é? Tô sentindo, hein. Ah. É esse aí. Qual que é? Da bolinha? Da bola. É. Mais um que a gente não vai pegar, tá? Uhum. Ah, viu? Tá com um de vida, né? Tem uns três caras pra se matar pelo baú aí, velho. Duas, né? Eu só sei que eu não vou. A gente não tem chave, né? Pô, você tem quatro já, né? Ah, esse daqui é do da lâmpa. Esse baú é do da lâmpa. A gente tem outro. Ô, Ludieiro, eu vou te falar. Eu vou usar o foder de foda-se. É isso, né? Tem que usar. 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 Usa um cacto, usa um cacto, usa um cacto. Vou usar, vou usar, vou usar. Cara, que dureza. Tipo assim, a única minigame que a gente ganha é o pior que a gente poderia jogar primeiro da história, cara. Sim. Mas você tá ligado por quê, né? Vê se você pegou alguma coisa? Vamos voltar a jogar. Vamos voltar a ganhar. Pega a chave aqui embaixo mesmo. O Alan tá fifando aí. Ficou muito claro, velho. Tá fifando. Histórias do Veggieat? O que ele postou, meu Veggieat? Cara, essa é a utilização de foguete mais ridícula que eu vou ocupar e já viu. Mas é isso, irmão. O futebol é ridículo às vezes mesmo. Cara, se eu tirasse zero, por exemplo, seria muito da hora. Vai tirar um aí, ó. Toma. É, pô. Dá pra ganhar tudo já, velho. Ah, claro. Pô, eles estão com quatro bonetos já lá, velho. É, perder todas lá, mano. Até agora eu tô muito fora. Olha lá. Fantástico. Fez bom que eu ganhei uma lá no Tartu. Que é esquerda, direita, meio. Direita, meio. Direita, meio. Esquerda. Direita, esquerda, meio. Direita, meio, meio. 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 Triângulo. É o triângulo. Direita. Tem ângulo, pô. Pode dividir o Oito Chaves agora de bobeia, não? Oito Chavinhas? O que eu não? Trinta e dois. Trinta e dois, tá isso aí. Tamo fudido de novo, cara. Caralho, mano. É impressionante, mano. Nossa Senhora. Qual que foi dessa vez? Mano, puta que pariu. É o que tá em cima de ti aí, mano. Tá pro outro lado o bagulho. Não precisa, Bong. A gente é tão amigo, né? É mal na cara, Bong. Tem que dar. A gente é amigo pra caralho, Bong. Parceria. Quem tá ganhando é o verde, né? Quem tá ganhando é o verde, Bong. Olha só o que vai fazer com o seu cor... Meu, meu, meu. Do Lodiero, a porra do baú, tá? Ah, não. O Lodiero veio aqui pra baixo. Ele jogou agora, né? Tá do meu lado. Fala, Lodierão. Continua achando que tem bobo no futebol. O teu erro é esse, cara. Galera, qual que eu falei que não entendi, cara? Continua achando que tem bobo no futebol, mano? Eu falei literalmente o contrário, cara. Você tá sendo punido por isso, mano. Não, eu falei literalmente por isso, mano. É o triângulo. É o triângulo tamanho. O do Coutinho. Vai lá, lá. Faz o triângulo aí. Faz o triângulo. Quiser inverter? Caralho, eu não entendi. É necessário, Sheik. Mano, o de necessário você vai ter 4 e eu ter 0 pro troféus também. Mas até aí... Um PC sim também, Sheik, Alex. Muito. Inverteu. Caralho, a quantidade de chave que o homem pegou, velho. Que isso. Galera, aparentemente, a gente meteu, mano. Falei que meteu, porra. Tá. Tem jogo. Tá. Alvinho aqui. Tem ganhado vermelho aqui, né? Ah, esse aqui. A bola fica, mano. Alvinho aqui, as bolas fica. Dá pra pular a bola, tá? Dá pra pular a bola. Dá pra pular a bola. Dá pra pular. Dá pra pular. Dá pra pular a bola, gente. E não encoste nesse negócio que eu tô falando, tá? É melhor não pular, Ludira, mas dá pra pular. É, se for o último, a tenta atira assim. Opa. Meu Deus. Tem uns que colocam na parede aí, ó. Tem, 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 tem. Ai. Meu Deus, amor. Isso aqui é... Jesus amado. Não, essas coisas. Jesus amado. Isso aqui é difícil pra caralho, tu manter... Tu manter tudo, tá ligado? Ah, mano. Ah! Galera, é difícil, hein? Ah, foi por um orgulho. E aqui é David Guilherme, hein? Literalmente. É muito duro, mano. E o Fulminense, Maga Show? É muita bola. Você morreu, mano. Eu nem uma bola e cai na outra. Olha lá ele. Relaxa, são três rounds, não. Ali é uma bola. Foi o último, eu morreu? Não, fui eu, fui eu. O amarelo fez muito ponto, hein? Foi um penúltimo, foi um penúltimo. Bora, Ludirão. Muita bola, eu fico confuso. É duro, mano. É muita bola. E aí... Fica espremido na parede, mano. Meu Deus, olha a ponta das avessas de graça, mano. Spider, qual que é o limite de bolas que você acha confortável, mano? Ah, depende qual o tamanho da bola, do que é o material. Uma bola grande, uma bola grande, uma bola toda. Uma bola grande? Pô, duas, no máximo três, acho que depois foi desconfortável. Caralho, mano. Não, não. Não, não. Foi igual você, cara. O Spider, que eu vou dormir. É a Vícola, mas ele morreu antes que eu na última. Morri, Ludirão. Meu Deus. Tá contigo. Cara, é muito difícil aqui, cara. Esse aqui é o mais difícil. Excelente, Ludirão. Ganhou esse aqui. Ganhei, ganhei. Não, o azul tá bem também. Vambora, vambora. Cara, a gente tá 80 pontos na tráia. Aqui a gente caiu primeiro e segundo, mano. A gente sonhou com alguma coisa. Por um momento eu achei que eu era ouvir. Vamos, Crazy, vamos, Crazy. A remontada, a remontada. A remontada, mano. A remontada, mano. Não tem jeito. Essa música de filme da Sassana da Tarde também é foda, né? Perdi um boneco algumas vezes aqui. Não, cara da galera. Morreram dois, rapaz. Ludirão, tu não pode morrer cedo não, Ludirão. A remontada, mano. Meu Deus. Tu já morreu, Alan? Morri, morri pra caralho, Ludirão. Morri, rapaz, valeu. Boa, boa, boa. Fica vivo, Ludirão, que tá bom pra gente. E aí, rapaz, só pra... Mentira. Ludirão, eu gosto demais de você, Ludirão. Eu não morreu, eu acho que eu encostei no... Ai, cala a boca, cala a boca. Ai, gente. Deu nada. Ah, tá bom. Tá delugado, tá delugado pelo cara, valeu. Caralho, foi muito pouco, mano. Foi o primeiro, foi o nosso último. Não, a gente ganhou, pô, por muito ponto até. Pô, tu acha que vale um presentola aqui? Onde tá a brincadeira, Ludirão? Aqui em cima, pô. Aqui em cima. Não, acho que não. Deixa pra eu usar o presente que você tá com bagulho, pô. Tu tá com cacto. Vê os itens aí. Aqui é tu pra ter... Faz o seguinte, dá um tapa no alvinho, dá um tapa no alvinho com aquela Wrecking Ball e vai embora. Será que esse aqui não chega? Não. Dá um tapa no alvinho com o Wrecking Ball, vai, 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 rápido. A gente tá aqui agonizando no chão, já vocês querem agredir ainda, gente, pelo amor de Deus. Quero tu pegar as chaves ainda, entendeu? E agora vai. Mas a abelinha, será que não chegava, mano? Eu tava do lado. Ah, não sei. Melhor usar o Wrecking Ball aí. Não chegava. Só que chegava, mano. Valeu, Ludirão. Que bacana. Eu tô falando que você conhece futebol, porra. É, foda. Sabe qual que é o problema, Alan? Eles tão achando que tem bobo no futebol. Mas eu falei exatamente o contrário, cara. É isso que é o problema, mano. Não tem mais bobo, não, mano. Mas eu falei o contrário disso aí, cara. A gente vai ter que virar a faca. Ah, tem que girar a faca. Meio, meio. Direita, meio. Direita, meio. Direita, meio. Direita, meio. Esquerda, meio. Direita, esquerda. Meio, esquerdo. Esquerdo. Triângulo de novo. Aqui, mano, tem que acionar mais pro Júnior, senão, mano... Complicado. Ó, o que é, galera? Pera aí. Triângulo. Eu falei triângulo, mas eu falei de sacanagem, não. É esse aí, mesmo. Meu Deus, estamos fundidos de novo, mano. Moleque, se inverteu, o Crazy Bong pega a Insta, tá ligado? É, cê tá, galera, velho. A gente não tá com essa sorte, não, Lugiano, infelizmente. Nossa, vai ser assaltada aqui ainda. Não, não vai assaltar eles. Não vai assaltar eles, Alan. Não é melhor assaltar, tu acha? Pô, dois, cara. É o mesmo número de chaves, não importa, Lugiano. Mas cê vai roubar aí, entender, cê vai tirar aí, tem dos caras, pô. Eu acho melhor matar, Lugiano. Se você mata o Alvinho, você pode cair chave pro... Acabou pra nós, Alvinho, já foi, velho. Meu Deus, tu só falei que era pra matá-lo, Lugiano. Mas tu mata o cara, ia continuar do teu lado aí, pô. Não ia, mudou o baú. Não ia, mudou o baú. Se o shape tira zero, que é histórico, tá? Ia ser dele, né? Por favor, velho, zero. Valeu. Valeu. Vai tomar no cu desse jogo, tá? Valeu, mano. Valeu, velho. Quadradão aí, ó. Agora eu subi e pegar. Valeu, velho. Vai tomar no cu, velho. A gente mamou agora, Lugiano. Eu vou morrer, eu vou ser humilhado. Eu vou ser humilhado agora, shape. Não vai não, não vai não. Será que vão ter piedade de nós? Não, não vão ter. A gente não vai ter também, tá ligado? A gente não conseguiu um milagre nos próximos... Tem o que aí, Rafa, pausar. Pode usar o em aí, Rafa. Aqui a gente decidiu que ele vai ser campeão já, né? Vai pegar nenhum. Vai sim. Ele pega os dois aí. Pega os dois, pega os dois aí, ó. Pega os dois aí. Não perdeu nenhuma chave, beleza? Valeu, Rafa. Tamo junto. Cara, não f***i tinha esse baú nesse presente, velho. Que isso. Ontem teve GTA? Ontem não teve, Gabriel. Porque não tinha gente. Jogo do Brasil foi muito tarde. Ontem teve outras coisas. Caramba. Ia ter GTA hoje, mas não teve GTA hoje. Porque o GTA tava trolando online lá. O servidor tava ruim. É, não dá pra usar o f***i aqui, não, mano. Muito longe. Vamos falar de nível técnico, galera. Eu garanto que não ganha, velho. Merteu. Nossa, sem vergonha. Pô, teria sido minimamente bom pra gente. Não é. Tem f***i? Não. Não, tem isso aqui. Não, não, não. Deixa que eu mato. Tá, tá, tá. Até porque dali eu posso errar. Mas por que que você vai me matar de novo, Alvinho? Você tem uma coisa contra mim, Alvinho? A gente não matou você nem uma vez, cara. Não, Alvinho não matou uma vez, sim, Alvinho. Você vai pôr mal na minha cara. Mas você viu que eu tive piedade. Você podia ter piedade de mim também, Alvinho. Pela nossa amizade de longa data. Nunca mais faça isso. Amizade de longa data, Alvinho. Tantos anos juntos aí. O Alan esqueceu de, mano, de girar faca, mano. Tantos anos. Ah, e tá vendo como o cara trata você, o time Verde, Alvinho? Que é líder, o Verde é líder. Verde é líder. Ô, Ludi. Oi. Caralho, Alvinho. O que eu aprendi hoje, mano? Que não tem bobo no futebol. É, era exatamente o que eu falei. Exatamente isso. Entendi. Ah, que inverteu. Inverteu o lado pra ficar feliz pra gente, Fugiria. Ó, o Alvinho vai inverter o lado agora, ó. Valeu. Ah, pecado. Será quatro, não me tiraram? É, será quatro. É que eu achei que ele ia partir da frente. Ah, meu Deus. É uma coisa, só que esse aqui não volta, esse aqui não volta. E não pula, não pula, não pula. É o mesmo tanto diferente, né? Porque esse aqui é o original daquilo lá, né? Ah. Sem pulo, né? Sem pulo. É, sem pulo. Que luxo. Lodiero... Lodiero caiu, Lodiero caiu. Como que eu corri? Não tem nada aqui, né? Lodiero caiu. Mas pra mim não tinha nada. Cara, eu acho que o Rafipa caiu agora. Não caiu não, cara. Galera, o Jota caiu. Poxa, o Alvinho caiu, o Alvinho caiu. É, o Alvinho... O Alvinho caiu, pô. O Jota caiu, velho. Puta, Tomei. Aqui é difícil pra caramba, eu fico muito confuso. Tomei, velho. Meu Deus! Ai, não. Meu Deus! É muita coisa apoiar, velho. Valeu. Aqui deu uma amarela, viu? Esse aqui é uma rodada só? É. É muita bola, velho. Alvinho, eu te apoiar nesse aqui. Que beleza. Que beleza, Lodiero. Mano, na minha tela eu não morri nunca, velho. Lodiero... Tô assistindo um tempão e não sei quem é o Alan. É o cara que em cima tá escrito Stag, mano. É, Stag. É verdade. Achei que era o cabelo de boneco. Cara, que você ir primeiro é muito duro, mano. É porque eu podia inverter pra você só dar a volta, tá ligado? É, foi o que aconteceu com a gente no último turno lá. Que era uma merda pra ir em primeiro. Fala Maga Show, tudo bom, querido? Tudo. Tudo. Tu acha que cabe o fudete aqui, mano? Não, mano. Tá muito longe. Ah, não, não. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. A gente tem que começar a dar uns danos nesse item que a gente tem muito item depois. O estagiário? Não, a lanzota. O que que tu tem pra usar aí? Nada? Tem, tem cacto? Ah, eu tenho uma berinjela, mas... Não. Se não tiver, nem usa, nem usa, nem usa, nem usa. Nem precisa. Cacto, cacto e vai embora. Cacto e vai embora. Isso. Valeu, lá se foi o cacto, galera. Valeu, mano. Valeu, velho, valeu. Calculado, calculado, calculado. Foi guerreiro, mano. Tem alguma coisa pra agredir ele aí, velho? Foda-se. Ah, nem agredir, nem agredir. Deixa ele aí. Faz um aliado. Peraí, 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 o vinho. Ah, então... Não, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ainda deu uma chave pra ele, humilde. Vem cabelo. Faz a troca com o meu... Eu tô uma porrada. Valeu, Dave. Tamo junto, lindo. Ah, nada. Bora. Olha onde a gente tá, mano. Brincadeira. Aqui, eu não sei pra essa aqui. Só troca comigo, Spider, logo, pelo amor de Deus. O portal, cara. Caralho. Tu tá muito alegre, viu? Tu tá muito alegre, viu? Tu tá muito alegre, viu? De novo, né? É, mano. Opa. Tu não acha que cabe mais desculpas pro Spider aí, não, shape? Não. Valeu, Maga. Ué? Que isso, Rapipão? Rapipão, foi passear. Rapipão, foi passear. Rapipão, foi passear, galera. Foi passear o Rapipa. Foi andar de metrô. Cara... Bora. Mano, você liberta gênio. Eu confiei no 10. É gênio, é gênio. Se liberta gênio, se liberta gênio, se liberta gênio, se liberta gênio. Meu Deus. Meu Deus. Rapipa. Rapipa. Cara, o Rapipa é gênio. Moleque, inacreditável que ele acabou de fazer sem nenhum tipo de conhecimento, tá ligado? É gênio. É gênio. É assim que os gênios aparecem. Caralho, é muito gênio, velho. Que isso, mano? Que isso, cara? Inverteu de novo. Oxe, pior. Que sem graça, hein, cara? Não, mano. Que sem graça, velho. Não dou isso pra nada, velho. Caralho. Usa o cacto aí em você, mano. Usa o cacto. Dá uma porradinha ali lá, ó. Cara, que pecado, mano. Cara, esses últimos 40 segundos de ir pro meu paro foi fora, velho. Foi. Mano, que pecado. Sério, que pecado, mano. É, o bong tá mais perto, velho. O bong tá mais perto. Alvinho, a gente tem que uma vez jogar os dois no mesmo minigame bem. Tem que ser esse, velho. Tem que ser esse. Tem que ser esse. Tem que ser esse. Cara, esse aqui, o Alvinho nunca perdeu esse aqui, velho. Eu não sou muito bom nesse aqui. Cara, que pecado, mano. Papo reto, mano. O Alvinho nunca perdeu esse aqui. Eu tô no meio da galera. O Maguire é muito bom nesse aqui. O Maguire é muito bom nesse aqui. Como é que burro? É o Q. É o Q e o ulti passo. Ah, Q tem que fazer Q. Q. Ah, não. Não, eu tô muito... Q. Q. Ah, mano. Que que é isso? Ah, droga. Valeu, Rob. Valeu. Espaço, Q. Ah, que ele não fica agachado. Pô, Spider, conta uma história pra gente aí, mano. Do que? Do história que tu quer? História de amor, velho. Não sei. Não, eu não tenho nenhuma. Tem. Você é um cara cheio de história, pô. Não tenho. Não, não tenho. Eu não vivo. Eu faço live. Perdi. Deu vermelho já, galera. Sem desespero, Alvinho. Confirma, galera. Fala que ele... Ai. Merda. Fui. Errei. Merda. Valeu. Que beleza, Lugiero. Lugiero é o melhor jogador da história desse jogo. É que vocês tão falando com o campeão estadual de Guitar Hero, irmão. Ainda fiquei em quarto. Tá ótimo. E terceiro. Valeu. Pô, o Lugiero podia inverter, né, mano? É, agora eu vou inverter pra eu não pegar, pô. Cara, que merda. Tem o que usar aqui, não? Tirar o quê? Um e seis aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete é bonito. Bom, a gente merecia muito esse baú, mano. Merecia, né, mano? Tá com uma berinjada num pagode lá? Não? Que pagode? Ah, no Crazy, no Spider. Já era, já era, já era, já era. Já era, já era, já era, já era. Ahhhh. Inverteu, Spy, hein, galera. Cara, mas fiquem à vontade pra dar dano em mim, mano. Galera, Spy inverteu, galera. Spy inverteu. Uuuuuh. Aqui é troféu pros caras, ô. É, aí você vai ter que prejudicar o cabelo de boneca aí, mano. Que isso, mano. É, mas tá ao contrário, mano. Ah, é, tô ao contrário, tô ao contrário, velho. Caralho, Barroso, vai assaltar o cabelo de boneca. Não vou fazer isso aí. Caralho. Caralho. Caralho, eu vou te falar que eu vou dedo, Tch. Pô, não uso o foguete, tocar no teu coração, não. Caralho boa. Caralho, se ele fizer isso, perde o caco, que tu vai morrer depois. Caralho. Puso foguete, velho. Caralho, perdeu o caco, já perdeu. Caralho, já perdeu, já perdeu. Caralho Hacka. Caralho, agora mata aí, ué. Caralho. Caralho boa. Caralho boa de Deus. Caralho boa, não sei se essa jogada foi a ideal não, mas eu confio. Toma. Aaaah. Ah... Mas o azul tá na cara do gol também. Fiz merda, fiz merda. Olha que tinha o que rufo gentil, né? Presente é no mais perto, galera. Cara, o Spider vai ser merda. É você agora, Spider. Vai roubar os caras ali, mano. Vai roubar os caras ali. Não tem nada pra ser roubado com os caras. Já não tem nada pra ser roubado. Que beleza, roubou a super arma. Mas não vai pegar o balão dele. Aí, ó. Meu Deus do céu. Não foi de todo ruim, Ludgero. Tamo pelo próximo minigame aqui. E agora o verde tem o compromisso de matar o azul, né? E toma a chave pra nós, Ludgero. Só deu a chave pros caras, Ludgero. Já tamo na mesa de dinheiro, caralho. Garantido? Não tá, não, velho. Tomar dano? Tem muito round ainda, cara. Não foi nem metade do jogo ainda. Inverteu. Esse pai não é teu, mano. Cara, esse pai não é teu, mano. Caraca, não tem nada pra fazer, né, mano? Dá um tiro de dois no Alan aí, ó. Ah, ia ser um tiro de macho, Magalhães. Tô mirando em meio lá em cima. Ia ser um tiro de macho, Magalhães. Vai, moleque. Vai. Tem que mirar pro lado. A bala esplana. A bala esplana. Aí, vai, vai, toma. Pegou mesmo. Pegou mesmo. Pegou mesmo, moleque. Pegou mesmo. Na cabeça. Toma. Toma. Gostei dessa gameplay lúdica do meu pai. Eu poderia ir também. Pegá-la. Toma. Toma de volta. Não, valeu. O importante aqui é... Tem. Então dá um tiro dos dois aí. Sacada. Inverteu. Inverteu, mano. Nossa, Ludiero. É que a gente bota aqui, viu? Mas... Mas aí o Ludiero tem muito item, mano. Olha que hot de jogar minigame, mano. Inverteu. É, que tem ganhado, mano. Ele e Gabriel Toledo fala. Entrenaram juntos nas categorias de base. Inverteu. Agora ele inverteu mesmo. Dois, três, quatro. Nem em cima. Inverteu. Inverteu. Inverteu, mano. Inverteu, cara. Alain, tá na nossa mão, hein? Tá na nossa mão. Só que esse é melhor que ele. Meu Deus. Acabou. Eu sou horrível nesse aqui. Eu sou horrível, eu sou horrível. Muito bom. Esse aqui o Alain é bom, mano. Por favor, Alain. Usem todas as táticas... Eu vou embaixo, Verdinho. Eu vou embaixo, Maga Show. Valeu, mano. Faz o L, mano. Que isso, cara? Ai, meu Deus. O chefe matou. Não, o Vitor me matou. Eu te matou, cara. Caralho, você entrou na frente. Não, o Vitor me matou errado também. Não, o Vitor me matou errado também. Não comece a culpar o Gorgulho errado, não. Meu Deus, não é possível. Ah, matou o Crise Bong de novo, cara. Moleque, eu não encontro uma arma. No amor de Deus. Valeu, Alain. Muito obrigado, hein. Ai, puta que pariu, mano. Eu perdi aqui o Ultima. Não, você tinha me matado. A gente perdeu, já. Deu vermelho, já deu vermelho. Deu vermelho. Caralho. O vermelho agou por muito aqui, mano. Que isso? Como que eu não conheço? O vermelho agou por muita coisa aqui, mano. É que eu não conheço que eu vou pegar uma arma, viado. Ai, então. Eu também não. Ai. Não. Eu não ganhei, foi sem ela. Sai, sai. Ai, qual é? Ai, pelo meu Deus. Que isso, cara? Ai, não posso não. Não, eu pensei que eu não terei pra pegar. Ai, achei que eu te peguei. Não. Ai, eu não sabia que o Alain tava armado. Valeu. É, agora foi muito bom. Vamos, Spidey. Legal, velho. Porra, pelo amor de Deus. Eu peguei uma arma que eu peguei. 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 Usa, foda-se. Usa, foda-se. Eu vou usar, foda-se. Vai tomar, eu vou usar. Usa você, Alain. Matou Alain. Não. Não vai matar ninguém, foda-se. Matar o Alain por quê, cara? Como é que vai matar o Alain, cara? Porque tu ia morrer no meu caminho ali. Não é não. Vou inverter. Inverteu. Inverteu. Tá bom, tá? É, aqui é troféu pros caras, família. Valeu, né? Cara, a pior é que tu ia matar o Alain, vai pegar a chave do Alain legal aí. Ah. Nem precisava disso aí, não, velho. Não, mas o Alain tá com 18. Já preciso, foda-se. Sim, mas eu ia matar ele com foguete, cara. Meu, nossa. Não é necessário. É só um respire. Somente o necessário, mano. A retomada. A retomada vem aí. Começou, começou, galera. Somente o necessário. Galera, o da direita, mano. Já falei. É meio, aqui é meio. Aqui é o do esquerda no final. Esquerda, esquerda. Não, é o da direita. Direita, esquerda, meio, 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 meio. Direita, esquerda, meio, esquerda, 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 meio. Me perdi. Me perdi. Me perdi. Me perdi. Me perdi. É meio. Aí é foda hoje. Caralho. Acabou pra nós aqui. Acabou pra nós aqui. Eu inventei é cinema. Foi meio mesmo? Vocês tão mentindo. Pior que eu tento a chave aqui, nem sei quanto valeu. Foi meio, foi meio. Foi meio, foi meio. Foi meio, meio. É meio, meio. É meio, meio, meio. Meio. Cara, não quer arriscar um fudete, não? Quantas casas um fudete vai? Caralho. Porra, dá pra tirar ela de boa, velho. Pô, que loucura, velho. Eu falei pra você olhar antes, mas agora vamos. Não, 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 não. Não, dá de boa. Dá de boa. Eu vou ter que tirar quatro aqui, tá ligado? Ele vai tirar cinco. Ele vai tirar cinco. Vai tirar cinco. Relaxa. Não, eu perdi aqui. Não, mano. É muito fácil. Eu falei pra você confiar, mano. Tem que acreditar, Ludiero. Ludiero. O erro deles é achar que tem bobo no futebol. Ludiero, tem que acreditar sempre, velho. O erro deles é achar que tem bobo no futebol. Eu falei o contrário, Ludiero. Aqui eu sou mais você, Ludiero. Esse mapa, de fato, tá bom. Não, não, Alan. Eu sou mais você, Alan. Não, não, mano. Aqui é direita, meio. Direita, meio. Esquerda. Meio. Direita. Esquerda. Meio. Meio, meio. Triângulo. Mesma coisa. Mesma coisa. Pô, vai tá esse aí. Vai tomar no cu. É inacreditável, cara. Não é possível, mano. Pô, é inacreditável. É a chave. Eu sou mais você, Ludiero. Não, não. Eu sou mais você, Alan. Ludiero, existe um mundo legal, Ludiero. Tá com os caras de novo, mano. A gente tem mais um fudente ou não tem? Não tem. Calma. Rouba alguém. Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aperta o R. R? É, vai ver o mapa. Ah, que eu tô no controle. Ah, não. O presente vai ser aqui embaixo. É, o presente vai ser aqui embaixo. Tu vai ter que usar um item pra roubar alguém aí. Vambora. Mata o... Mata com uma espingarda aí. Mata ele. Pega as chaves. Vai embora. Isso. Maldade. Isso. É, ô... Eu achei que tem bobo no futebol ainda, gente. Claramente que não tem desde o início, mano. Não viramos uma faca? Ludiero, se você tirar 10, eu te mando a foto da minha bunda. Ah, então aqui é 9. Ok. É o nome de cabeça pra baixo. Não teve. É como a gente é humilde, a gente manda a chave pro vermelho aí, ó. De prima. É, não tem, rapaziada. Galera, o GTA dessa semana foi pro caralho, galera. A verdade é essa. Moleque... Olha que covardia. Olha que covardia que vão fazer com o Crazy Bongs. Pô, tá tranquilão aqui. Não tem, capeiro. Não tem. Não tem, capeiro. Não tem. Ô, no Nolítico, não tem mais bobo no futebol. O erro da galera tá sendo esse, mano. Ai, ai. Não sei qual galera tu tá falando, mano. Falei exatamente. Você, mano. Você foi o primeiro. Gol do Fortaleza aqui no Sport TV, galera. Só informação aí, ó. Não, Lud. Falei o contrário, velho. Falei o contrário, mano. Ai, ai, mano. Inverteu. Inverteu, velho. Deu pro vermelho, rapaz. Caralho. Alguém vai ter que... A risada maluca foi foda. Que isso, mano. Inverteu pro vermelho, velho. Inverteu, velho. É, galera. Mamamos, Ludiano. Acontece, irmão. Acontece. Vão cacto, você. Nossa, seu pai inverteu, velho. Seu pai inverteu, mano. Gol do Botafogo aqui no Sport TV 3, hein. É o triângulo, mano. É o triângulo, mano. É o triângulo. É o triângulo. Nenhuma foto de ninguém ter pego aquela casa. Cara, o Crazy pegou, mano. É o triângulo. Inverteu, inverteu. Alvinho, a gente precisa de outro milagre agora. Sim. É só jogar minigame, né? Legal. Eu sempre tomo a mesma coisa. Ludiero, vamo lá, Ludiero. Confira em você. O Alan é o melhor que existe nesse. Não sou não, não sou não. Ele sempre faz alianças. Não sou não, eu tô na página. Eu sou mudado. Alan, Alan, foca. A gente jogou bem, Chip, mesmo. Mano, sempre fala pra mim, ó. Já caí, viu? Miss e Carol. Miss e Carol, Ludiero. Valeu, Alan. Ai, não. Não, eu fui junto. Spider, ele é contigo. Eu tenho que somar você. Eu tenho que somar você, Ludiero. Eu tenho que somar você, Ludiero. Eu tenho que somar o Crazy. Ó o Spider como é... Mano, bandido, cara. Joga muito. Bandido, bandido. Tem que tirar o vermelho aí, ó. O vermelho vai ganhar, galera. O vermelho tá mais próximo da casa, galera. Todo mundo tem a mesma chance de ganhar, cara. Não, mas vocês tem a chance de pegar o baú. Ah, cara. Tem que tirar o vermelho, ó. Aliança. Pô, pelo amor de Deus. Qual é? Ah, Spider. Terceiro, foi terceiro. Foi terceiro. Eu fiquei segundo. Por que isso? Me roubaram. Ludiero, vamo lá, Ludiero. Ele ficou vivo ali, bugado. Chamou o VAR. Não. Ah, mano. Sempre assim. Ah, Ludiero! Tu me derrubou! Eu fui pra muita fome pra matar o vermelho. Eu vi muito, Ludiero. A gente já perdeu aqui, Ludiero. É só aceitar. A gente já perdeu. A gente já perdeu. A gente já perdeu, Ludiero. A gente já perdeu. A gente já perdeu. Vamo fazer. Vamo na moral. Aqui eu vou pelo Lúdico. Mano! De novo? Que isso? Mano, alguém botou uma zika em mim inacreditável, cara. Vocês tem que tomar vergonha na cara, velho. Cuidado, Chris. Derruba o vermelho, derruba o vermelho. Sai! 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 É que não sai. É que não sai. O caralho! O dinheiro tu deu mole! É, faltou o atalho, velho. Caralho, isso foi muito assalto, velho. Olha! Não tome o mole aí, filha da puta! Perdemos, velho. Ganhamos, velho. Ganhamos, velho. Ganhamos, velho. Caralho. A gente se fodeu, Ludiero. De confio, velho. 30 pontos e não tinha como, mano. Uhum. Ah, mano. Não precisa, gente. Não precisa. É verdade. Não vai adiantar nada. Vai deixar a chave pros outros. Não, a chave é minha. Vai matar o... Você tá indo pro outro lado, mano. Nossa! Ah, é verdade. Ah, valeu. Ah, é verdade. É que inverteu. Tem que inverter, velho. Caralho. Cara, não pode inverter. Boa, nada show. Quem é a chave? Quem é a chave? Aqui não tem como inverter mais, velho. Tem sim. Deixa ele tirar zero. Pode tirar zero, velho. Meu Deus. Ele só tira zero. Raffi... Ele só tira 10, cara. Raffi... Não, agora ele vai tirar zero. Fica tranquilo, cara. Valeu. Troféu pro vermelho. Nem eu nem tu pegar isso aqui. É papo de Alt F4, mano. Não é possível, cara. Peraí, cara. Nossa, socorro. É só você, meu amigo. É só você, meu amigo. Então toma. É só você. Só tu. Agora é drama. Agora é drama. Não é drama, não. É só tirar dois, gente. Pelo amor de Deus. Brincadeira. Olha só. Aí, ó. O número baixo já saiu pro Alvinho já, tá cara? É, aqui vai ser oito, pô. É oito aqui, ó. Oito pra vencer? Seis? Meu Deus. Meu Deus. Somente o necessário. É o necessário, velho. Fica tranquilo. Tem que querer um troféuzinho. Caralho, velho. O que importa é isso? Não precisa de exagero, né? Esbanjar números. Qual que é que tava, mano? Eu não me perdi já. Tá vendo a reprise de baixo do Botafogo. Meio, esquerda, direita. Meio, esquerda, direita. Direita. Meio, esquerda, direita. Meio. Bolete. Meio, galera. Meio Uta? Que andar de meio ato. É meio mesmo ou não? Qual é o símbolo? É a bola. É a bolita. É a bolita. Então a gente tá longe pra caralho. A gente se fodeu, mano. Tem a andar de meio ato. A gente tá muito longe mesmo, viado. Ainda existe o mundo da gente buscar um milagre aqui, mano. Aqui é presente. Mas é muito difícil, velho. Que presente? Nada, não acredito. Aqui é presente. Tem um bagulho ali, mano. Eu não tô falando não. Valeu. Valeu, mano. O que é teu? Lud. Me mutou. Ludger, o Spader tá falando contigo aí, Ludger. Eu tô esperando. Eu tava ouvindo. Tô ouvindo. Tá achando que tem bobo no futebol? Não, eu ia falar justamente isso. Tem cara aqui falando isso quando a gente falou simplesmente o contrário. Bizarro, velho. Rouba ele. Rouba o Crazy Bong. Não? Mas de caca tu pega? Pega. Rouba, rouba. Sim, 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 pega. Oficial pega. Caralho, eu vi isso aí. Eu vi. Nossa. Nossa. Opa. A abelinha é triste. Não tem mais bobo no futebol. Pegou, pegou. Não tem, mano. Inverteu. Invertei, mano. Inverteu, galera. Inverteu, velho. O homem que mais se cura no Brasil. Se quiser roubar o outro aí agora, vê se você consegue. Valeu. Aí, ó. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Vai ser o da... O de escalar os carrinhos dela agora. Naaah. Esse aí tem que dar porrada. Esse chega é muito bom. Tem que tanto sobreviver quanto dar porrada nos outros. É, dá porrada pra tirar o cara do mapa, tá ligado? Não adianta ficar escondido só, não. Tem que tentar tirar os caras do mapa. Dá porrada pra tirar o cara do mapa. Aqui, tem. Aqui, dá porrada nos caras, mano. É, porrada pra tirar o cara do mapa. Tirar o cara do mapa. Porrada, é. Tirar o cara do mapa. Não bate no check não, caralho. Toma. Caralho. Caralho. Não, mano. Não, me mataram, cara. Não, me mataram. Deixa eu pular de novo que eu não pulei. Não, eu não pulei. Bola, vem aqui. Nossa. Então toma. Beitado. Não. Ai, droga. Caralho, veio cair, mano. Cara, não tem mais bobo, mano. Não tem, né? O Alan é muito camper, ó. Olha, ele tá camperando, eu tentei buscar ele. Já deu amarelo, já deu amarelo. É uma drogação de estoca aqui com o Ludica. Bora. Já deu, já deu amarelo, já. É. Postamos legal, postamos legal. Mas pontua mais matando os caras, no caso não é só ficar vindo. Não. Pelas costas? Caralho, como é que eu caí na água? Não, a FIFA. Não. Ah, Deus do céu. Cuidado, Alan. Cuidado, Alan. Andai de bondão, Magai. Andai de bondão. Vambora, vambora, vambora. Aí não é legal, ó. Aí não é legal, ó. Não. Toma, isolei um. Toma. Mas ele não morreu, cara. Isola ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Vem, vem. Toma. Ai, não. Droga. Toma. Não. Boa, Spider. É clutch, clutch. Vamos lá, Alan. Não tem que jogar muito agora. Vamos lá, Alan. Tá geral vivo, mano. Tá geral vivo pro... Ué, eu não nasci. Ah, nasci. Ficando atrás de spec, né? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, Luciano. Jodei. Então toma. Vai sair voando, irmão. Ah, cara. Ah, não. Nossa senhora. Ah, perdemos, mano. Tá geral com medo aqui de jogar. Meu Deus, olha o Luiz. Ele veio no voador aqui. Nossa. Alvinho, quase. Ai, Alan. Atrás de você, Alan. Atrás de você, Alan. O Azul tá querendo fazer x1 aqui. Ai, quase que eu caí na caixinha, velho. Porra. Alan me matou, mano. Alvinho, atrás de você. Alvinho, atrás de você. Aqui acabou. Eu não vou ter como... Mas eu não sou que ele morre. Covardia, Alan. Covardia, Alan. Boa, shape. Boa, shape. Não deu, velho. Só fica viva, Alvinho. Que a gente ganha. Não. Socorre, socorre, socorre. Cara, nem sabia que tinha que pular porra. Ai, meu Deus. Nossa, olha isso, mano. Deixa minha mola, Jero. Valeu, valeu, pô. Covardia em jogo feio isso aqui. Ganhamos? Ganhamos? Ganhamos. Legal, legal, velho. Cara, o Alvinho quase me matando. Me fez ir pra uma ilha distante que ninguém conseguiu me matar. Muita estratégia. Pode que a gente não ganhe um fudete, né, velho? Ganhamos duas berinjelas aí, ó. Que legal, hein? Ah, tem que pegar os caras ali, ó. Gudo baixo. É a bola, né? Qual o... É esse aqui? É o da bola. Não, não, não. Mas é isso aqui, ó. Berinjelas. Tu tirou... Vai dar 14. Nossa, eu vou... Ah, isso aqui, ó. Pô, usa. Não vai matar. Morremos de novo, Lugiero. Aqui eu matei pra nada, na real. Valeu, valeu, Alain. Valeu, valeu. Ah, ganhou pra ganhar... Pra ganhar negocinho, né, cara? Ganhou quatro chaves. A gente tem que começar a soltar nosso arsenal de dano, Lugiero. Tem, tem. Espalhado pelo povo, tá ligado? Tem, tem. Tem que começar a largar o braço dos caras. Exato. A gente tá guardando muito item de 10 rodelas só. Tem que pegar essa chave aí em cima de ti, o... Mata uma gachorra também, mano. Vai pegar a chave dele também, velho. Mas ele vai pegar. Mata uma gachorra. O vermelhinho vai ganhar o troféu de chave de dano, tá ligado? Tem que andar legal aqui. Tem que andar legal aqui, Alvinho. Pô, pelo menos uns seis aí, velho. Cinco eu acho que já é o suficiente. Meu Deus. Vai pegar, vai pegar a chave pra caralho. Não é possível. Tá bom, eu peguei um item bom. Eu sinto que o Alvinho não anda mais do que três. Faz uns sete turnos, mano. Coitado. Faz muito tempo. Nossa, Rafa. Nesse round aqui, mamou, mano. A gente é os bobos do futebol. Caralho, a gente vai mamar legal. Porque eu não vou morrer essa porra. É isso aqui? Não. É a bola, é a bola, acho. É a bola. Galera, informação. O Tietchan tomou seis pontos na perna hoje depois da entrada do Gumura e tá empatado com o Fluminense, hein? Não foi nem falta. Tem que usar o presente. Viva o Caio. Tem que usar o presente aqui. Tem que usar o presente aqui. Tem que usar o... Tem que usar o... O negócio do olho direito é bom. Aqui é presente, mano. O... Amaralinho. Não, o presente não te ajuda em nada, irmão. Tu tá longe. Como não, mano? O cara vai chegar no bagulho. Mas é o presente... Mas vai em mim, cara. Perfeito, crazyzão. Bonito. Não. É isso. É aí, ó. Não, aí não, aí não. Legal demais. Errou. Pô, que loucura, mano. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Valeu. Cara, o de chave já é do vermelho, velho. Tão pagando a taxa pro vermelho aqui, velho. É. Atira no Bagachou aí, velho. Cabeçote aí. Ah, não. Cabeçudo aí, né? Tô na cabeça. O bom que o... Que o de dano aí, mano... A gente... Daqui a pouco a gente tá passando. Bagachou, o teu problema é achar que tem bobo no futebol, cara. Ah, não tem, mano. É, mas tu acha que tem, né? Bora, Ludiarão. Solta... Solta a mamona ali no vermelhinho, ó. De Benigela. Essas porra aí, ó. Troca com o Bagachou. Troca com mais perto o portal. Usa o portal agora. Foda-se. Vê que tá mais perto do baú e troca. É o Alvinho? O Bagachou morreu aqui em cima, pô. Quem é? Onde é o... É aqui, ó. Ah, então tá... Tá longe mais ou menos. É, tá. Usa a Benigela aqui. Aqui embaixo. Nos três, né? Tá bom. Isso. Inverteu, galera. Quase. Vai pra cima mesmo. Quase inverteu, mano. O Brasileiro ganhou, não é pra você? Ou não? Não sei, véi. Eu acho que vai... Vai... Vai começar a luta agora. Eu acho que começou agora, mano. É. É uma e meio que tava marcando. Cara, vocês conseguem... Então não começou. Benigela chega ali. Dá pra matar o Vim, Benigela chega. Mas aí você perde o caca. Perde o caca. Ai, que frio do caralho, véi. Meu Deus. Faz o L. E... Sabe que tu pode abrir sempre ele deixava isso aí, né? Nossa. Olha o portal aí também no verdinho. Ó o cabeção. Ai, você tá na cabeça. Jogou muito, magachou. Eu prefiro morrer do que você tá na cabeça. Esse é bom. Esse... Dá pra pular, tá? Ô, Diego. Sabe, né? Esse tá aqui, galera. Esse aqui é só não morrer, mano. Tremeu. Tremeu, cai. Tremeu, cai. Tremeu, cai, mano. Onde é que eu tô, Achei? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Alvinho já foi. Eu fiquei vivo? Tu morreu? O Alvinho foi, mano. O Alvinho morreu no mais fácil. Ah, não. Tá me vendo? Boa aí. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Não... Cara, o Alvinho morreu no mais fácil. Não me confundir com você. Bate tomar no cu. Não... Logo com o Panda? Acabou, véi. Acabou pra nós, véi. Nossa, o shape quase foi, filho. Quase foi. Direita. Nossa. Tô me metendo nos mesmos dois quadrados faz uns sete anos aqui, véi. Eu tô aqui também parando até fora. Cara, eu fiz uma curva no ar. Valeu. Valeu. A espada é só falar, né? É. Ah! Ih, filho! Fala aí. Cara, eu juro que o meu não tem nada. Ah, FIFA não! Ah, FIFA não! Ah, FIFA não! Fui olhar pros outros caras e não olhei pro chão, viado. Aqui os caras vão ganhar. Eu acho que o... Amanhã ele vai ganhar, mano. Porque o Lud, o Lud foi o Tchou morrer, mano. O Lud foi o Tchou morrer, mano. A gente é os lobos, a gente é os lobos. Nossa, morreu todo mundo! Meu Deus! Legal! É um gênio, Alan. Vamos, Ludgero! Confia! Nossa, só tem merda que te ganhou, mano! Meu Deus do céu! O... O Bjork foi o Rafi que morreu antes do último Lud. O dos minigames já é muito do amarelo, viado. Mas é muito, assim. Não, muito, mano. Dá pra soltar o braço aqui, hein, Alan. Solta o braço. Tu quer soltar o braço de berinjela aqui embaixo e eu complemento? Tu quer já dar em um só? Eu já vou morrer no primeiro, cara. Não, acho que eu vou soltar o braço aqui mesmo, hein, Alan. Em um só? Não, é isso, é isso, é isso aí, né? Tá vendo? Lá em cima, lá em cima, lá. Um pouquinho mais mais esquerdo. Tu não quer tirar o cacto, não? Não. Não sei mesmo. Meu Jesus, Alan. É muita chave. Meu Jesus. Chefe, tu vai ter que... Ludgero, tu tem que pegar aquela chave lá em cima, tá ligado? Tu tem que passar lá em cima. Tu tem que lá em cima pegar aquela chave lá. Uhum. Não é que é muita chave, mano. Nossa senhora. Tipo assim, galera, é muita chave, mano. É uma triple kill, velho! O amarelo... O amarelo já é campeão. Tu matou três caras. O amarelo já é campeão. Não, é campeão, campeão. Agora, tem que pegar essas chaves aí, né? Pelo menos um dois, mano. É muita chave. Legal. Que isso. É muito... Eu quero ganhar mais de seis chaves. Coelho! Coelho! Esse pai inverteu. Uso o coelho! Meu Deus! Já usa o coelho! Já usa o coelho! Já usa o coelho! Já usa o coelho na próxima pra gente não perder. Sim, 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 sim. E passa pelo Alvinho. Nossa senhora, velho. Acabou. Acabou pro meu parê. Agora é oficial. Oficial. O verde botar fogo legal, né? É, o verde botar fogo pra caramba. O verde vai fazer o quê, mano? O verde pode tomar de dano ainda, galera. Tem jogo pra caramba. É foda, mano. Pegamos as chaves. Os cara, mano, em um round conseguiram duas baús. Cara, eles conseguiram mais cento e cinquenta chaves, mano. Conseguiram, mano. Não, conseguiram, mano. Não, não foi cento e cinquenta, não. Fomos mais cem. Foi. Não, não. Foi por cento e cinquenta. E olha o cabeçudo, mano. Morrendo pro coelho. Verdeu, verdeu. 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 Agora o coelho vai pegar, mesmo. O coelho não vai ter pena, não, magachorro. Eu nem sei onde tá esse troféu, velho. Tá pra direita aqui. Tá full direita. A gente não tem full date, né? Vai lá. É o triângulo? É o triângulo? Não, não. Full direita. Cara, o troféu vai pro vermelho, cara. Ou pro azul. Claro que vai. Vocês estão aí, pô. Vocês vão jogar agora, mano. Os dois do azul jogam um SP, cara. O que vai mudar? Ah, eles têm full date. Eles têm full date, de verdade. Não, mas o troféu tá longe pra caralho da gente. Tá do lado do Alvinho, ó. Ah, tá longe, tá longe, tá longe, tá longe. É verdade, tá longe. Correto. Eu achava que era logo depois que virava. É, vai ter que só dar um soco no SP. Então aqui é presente, mano. É isso. Não, presente pra lá no outro. Aqui é... O presente tá do lado, pô. Demorou. Vamos ganhar um troféu, né? Vamos tentar ganhar algum minigame. Valeu. Toma aí teu minigame, mano. Toma aí teu minigame. Toma aí teu minigame, mano. Toma aí teu minigame. Toma aí teu minigame, mano. Toma aí teu minigame. Toma aí teu minigame, mano. Não, não posso... Eu não posso falar. Cara, você está desanimado. O paname... Shape, você usou o presente, irmão. Você vai ter a sua atitude valorizada. É, é. Inverteu. Inverteu. Inverteu, velho. Inverteu, mano. Aí, danozinho. Legal. Agora... Dá uma porradinha no Spider aqui agora, ô, Crisibundo. Pega as chaves. O botão ganhou? Aí, ó. Nossa, tira o braço aqui, ó. É chave aí, ó. Tem mistério, não. Pega a chave dele e sai correndo. Por que isso? Necessidade desse daí, meu fera. Toma. Que Deus. Maralho. Aqui já foi, ô. Vamos ver. Ah, mano. Que valeu, mano. Se Deus é bom, ele tira zero agora. Deu o Potan? Deu jamais tira zero, mano. O Potan venceu em 10 segundos? Ludi, teu problema é pensar que tem bobo aqui. Nocaute com 10 segundos. Não, mentira. Vai começar, vai começar. Eu sempre falei o contrário, cara. Fico feliz que você aprendeu. Pô, irmão, tu vai tomar um time no seu amigo e eu fico feliz, Spider. Mas eu já sabia, tá ligado? O chat aqui tá muito emocionado também, velho. Não, mas eu já sabia. Falei sempre o contrário disso aí. Eu já sabia. Sempre falei que não tinha, velho. Puta, vou bater em três caras de uma vez ali. Vou morrer de novo, caralho. Que incrível, galera. Mais uma morte. Um tiro. Legal. Uma morte. Toma o chave pro amarelo. Não, agora aí já foi o de chave pra ele, já. Caralho. Cara, o Camargo fez um tweet, galera. Quase meti fogo na minha casa. Eu não sabia que tinha que tirar essa embalagem para fazer a pipoca de microondas e meti pra esquentar. É drama. Não é possível. Ele tá em embalagem da pipoca. Ele entrou no personagem novo dele, cara. Personagem. É inacreditável, cara. Ele virou canzão, cara. Mano, impressionante. Cara, o Camargo não pode ser tão burro assim. Pô, de verdade, mano. Inacreditável. É a primeira vez que ele fez pipoca de microondas? Óbvio que não, pô. Caralho, se tu matar... Mas tu não vai matar o Alan, né? 15. Eu acho que o... Que o Alan morre, pô. De qualquer forma. Não. Tem... Tem... Legal. No coelho, pô. Pô, mas... Tem o quê? Tem o quê? É, tem friendly fire no coelho. Vou morrer pro nosso coelho. Vou morrer no nosso coelho. É legal, é legal. Mas morrer no coelho. Mata assim mesmo? Não tem. Não tem friendly fire. Agora eu vou morrer pro coelho. Não. Fogo amigo do coelho. Morreu pro coelho. Parabéns, Alvinho. Não, não vai ver, não vai ver. O Alvinho morreu pro coelho e inverteu. Inverteu. Não morreu mais. Viu, rapaziada. Não morri pro coelho. Pô, essa invertida foi boa pra nós, inclusive, tá? Será? Foi, pô. Eu tô no meio do nada, filho. Alvinho, olha só. Tem soco. Tem soco, Ludiero. Tem soco. É correr pra baixo. É correr pra baixo e tem soco. 90% de quem tá no chat não deve conhecer o Pepsi Man. Não conhece. Não conhece. Isso que é duro, tá ligado? Nem eu conheço, mano. Você tem 15 anos. F me falta também. Pepsi Man. F me falta. Eu não vou te bater, Cristobamba. Eu juro. Eu juro, Cristobamba. Confia. Meu Deus. Ah não! Boa, boa, boa Ninguém bateu Olha o que aconteceu Bate todo mundo Caralho Spider, você fez essa traição Demorou Pega ele Soca ele Levei dois Morre Spider Valeu Alan Valeu Valeu É capaz de a gente ganhar aqui Fala que vocês ganharam, pô Nossa, de ganhar Não, eu tinha... A gente ganhou, a gente ganhou na maldade Caralho, primeiro e oitavo não ganhou antes de segundo e quarto É porque eles fecharam, eles conseguiram até o final Caralho Nossa, e o Magalho tá de volta Ah, mano... Galera, finalmente Me mata aí, Magalho Que assalto, mano Joga uma berinjela aí, Magalho Vai ser certo, né Pepsula Cara, o azul tá pelo troféu de chave perdida e de dano, mano É Na caroça Onde tá o Rafifão? Pega a chave dali Aí é presente, irmão É só no FFC No FFC pés, eu acho É? Não, acho que no combate... Não precisa me matar, não, Rafifão Muito duro esse Rafifão Eu tenho combate Já foi Rafifão A chave vai tudo pra ovinho, mano Tudo pra ovinho a chave, Rafifão Não tudo, mas... Antes dele, do que vocês, não Caralho 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 Vai ser assim, então? Vai ser assim, então? Pô, mas a M é óbvio, né? Valeu, Rafifão É tudo pro ovinho, né? É, velho O Rafifão até é pra mostrar Não tem mais bobo no futebol Nossa, troféu pro Spider Pra caralho, mais um O vermelho chegou, hein? Tem fodete O vermelho chegou O vermelho chegou O vermelho chegou O vermelho chegou demais, velho O troféu aqui A gente não vai pegar o vinho A gente sabe disso, né? Pegou Pegou É, pegou O jogo ajuda no final O time do Spider, né? Ajuda, ajuda Ajuda A gente não vai ganhar Mas dá pra acreditar, beleza? Beleza Vamos Dá pra acreditar Dá pra se iludir, tá ligado? Pelo menos não ficar feio Por exemplo, se do nada Caísse na tua frente aí agora O baú, por exemplo Quem não quer nada Cara, o Spider tá invocando, mano O Spider tá invocando, cara Cara, é meio É meio É meio Tomaga, ele acha que ele tem valor no futebol É, todo mundo sabe que tá roubado aqui pra ele Ele segue achando que tem valor no futebol, mano Ele acha que tem valor no futebol, mano Nossa, 74, chatos Se bem que pra amarelo não é nada, né? 74, chatos É Nada, nada pra eles, mano Nunca vai ter um paro pra eles Nada, nada A gente tem fodete ou Lugiero? Não Nada Qual é que tu não vai pegar essa chave aí? É, eu que vou pegar ele na plaza Caralho Caralho O baú é do Alvinho, velho O baú é do Alvinho O baú é do Alvinho Então é, ele tá com o Cap Vai pegar toda a chave ali, ó É pra cima O baú é do Alvinho Boa, boa jogada, Alvinho NT, Alvinho O Shade vai morrer Pode me matar, mano TP, eu não tô gostando aqui Tô sentindo muito triste O que a gente pode fazer? Pô, onde é que tá o baú, mané? Na frente do Alvinho Na frente do Alvinho Na frente do Alvinho A única chance que eu tenho de um troféu é morrer, então Não, não é assim também Pô, tu não quer dar uma porrada nele, Alan? E eu uso o TP pra tirar ele dali? Não, melhor você tentar pegar o baú, pô Sei lá Mas tudo bem, tudo bem Valeu, dando duplo, tamo junto Não tem troféu de mais vezes em último no minigame Porque seria nosso Seria tirado o cacto dele, mano Porque aí o coelho matava ele de repente na rodada, tá ligado? Matava mesmo? Na contagem? Ah, eu não sabia Então tira agora Tira agora, tira agora Eu vou tirar, mas aí era mais, né? É, tira agora Eu não escutei, eu não contei Oi, coelho Eu não acho que vai matar, mas tem que tentar Vai matar Não, vai matar Vai matar Tira agora pra você ainda Infelizmente vai matar, velho Só um milagre, assim De alguém inverter do nada Casando pro coelho ter sido nerfado E andar três casas agora Não, a tua chance é alguém inverter do nada, Alvinho Tem jeito Oi, coelho Acabou a chance Não, tem mais um ainda Tem o Craze ainda Tem o Craze, ó Ele vai inverter, deu merada Eu ia inverter Ele vai inverter Ele vai inverter Quanto que é? Ele precisa tirar três, eu acho Dois, ó Tem um de inversão aqui embaixo Pra baixo aqui tem... Não, mas acho que vai passar direto Morreu, morreu, morreu Olha lá, tá vendo? Alvinho, morreu, velho Caralho, que merda, hein Alvinho, Alvinho Morreu, velho Alvinho, não sei se falar, mas tu morreu, mano Alvinho, tu morreu Inverteu aqui embaixo Inverteu Cara, de chave já é do vermelho Deve ser Deve ser, tem 256 chaves e é do vermelho aí Deve ser Não, mas é que você chegou na chave toda hora, cara Legal Olha lá, mais chaves Beleza, que é do vermelho, né Pepsiman Pô, e foda que nós estamos no mesmo lugar, eu e tudo de novo A gente nunca tem um lugar diferente do mapa pra... Sim Pra dar sorte, o negócio... Ah, esse aqui é de porrada, mano Esse tem que socar o cara pra fora da parada Pra forma É de quem... Rapifa sabe? Socar o cara pra fora da plataforma É só da porrada esse aqui, Rapifa É só socar o... Tipo aquele do laguinho lá Sim Ah, cara... O shape tá away? Cara, o Walla tá fifando, mano Inacreditável, velho Nossa senhora NÃO! Que merda Hum, eles tão roubando aqui dentro da casinha, velho O Walla tá fifando, claro, é A gente, né Ah, o cara vendo a maldade aqui nas costas, velho Caralho! Desulei, desulei Desulei, desulei Moleque, dá mó assustão quando tu toma assim de surpresa, tá ligado? Aham O vermelho tá dentro da casinha, galera Pô, mas aqui é... é pelão, mano, esse cara, mano Os cara tão... O Walla foi o primeiro a vir pra cá, velho Moleque, o shape tá com 35, que porra é essa, mano? Que isso que tá acontecendo comigo, velho? Cara, eu chego e sou isolado, porra Que porra é essa, mano? Que isso? Nossa, tudo muito longe, velho Cara, o azul ganhou O azul ganhou Não, o azul ganhou pra caralho, pô Toma um pouco de ponto pra caralho, cheio do gem Cara, o shape tá com 73, gente, ele não morre, pô Simplesmente, mano É, o shape simplesmente ele é imortal Ai, caiu Ah, vai tomando um pouco isso Quem me isolou lá pra porra, que pariu, mano? Nossa, eu atravessei o mapa inteiro, mano Aí é foda também, né? Que isso, nossa Esse é ruim demais, esse game aqui Ah, é quase ruim esse game É porque aqui tem que... tem que... Tem que ficar apertando pra caralho, mano Olha isso, cara Os caras me isolam pra muito longe Moleque O shape sozinho, ele fez basicamente a pontuação de... Do nosso time, por exemplo Cara, o shape jogou muito, mano Eu fiz o dobro do seu time, mano Moleque, o shape jogou pra caralho, assim Mano, como é que ele ficou lá dentro um tempo sem morrer, mano? Morreu só uma vez só, mano Ele caiu encostado na parede, pô O shape jogou muito Eu saia voando mesmo na parede Vai do outro lado, mano Fui direitinho Direito em cima ali, ó Ali, ali Aqui, ali É, esse aí Então tá, então vamos usar isso aqui Ué Valeu, shape Não, não, não Não tem nada na parede, pô É, pô, é o primeiro, é o primeiro no caminho, pô É o primeiro no caminho Assim, assim, assim E vai pegar na nossa frente Tá merecendo, shape Valeu Valeu Que errei, mano Valeu, mano Valeu, mano Quem tem UFC Fight P0 no Discord botar no outro botão, hein? Ah, tá... Eu tô tentando assinar agora, pra ser bem honesto Eu acho que tá todo mundo jogando pro meu party, mano Nossa, não precisa Não precisa, bom anguia Bom anguia Ô, bom anguia Nossa, o Alan caiu pro... Fala, galera Tudo bom, queridos? Ele caiu pros leões, né? Fala, Spider Tudo bem? Tudo certo? Ele caiu nos leões ali, mano Lugero 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 Alan, aqui eu tô pensando em soltar uma... Ah, ia falar pra soltar uma berigela lá embaixo, mas não dá Pô, tu quer que eu dê uma porrada em alguém aí, com a bolota? Dá uma porradinha, usa a bolota em alguém, pô Não, mas aí embaixo aí, te ajuda alguma coisa? Ah, dá que alguém aqui pertinho que vai sobrar chave pra mim Ah, pensa que tu não vai matar, né? Tu não vai matar É, mas dá aqui, dá aqui, dá aqui É, pô É, pega a chave, pega a chave do bagulho, entendeu? Aí, ó Três chaves Três chaves pra gente Porra, aí sim, velho Perdemos Perdemos nada, irmão Calculado Não é acreditável, velho Joga demais, Luciano Não tem mais bobo, mano Não, ô, 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 Rafa Ele já veio no jogo que morre há tempão, mano Isso que é foda, né? Cara O Henry que já meteu o gol faz tempo Ah, já faz tempo, mano Mas valeu, mano Valeu Não sei qual que é Nem eu, não leu mais Eu também não vi Cara, eu acho que é o do meio, velho Eu não lembro da minha conta Mas que você faz de pé, velho Eu acho que é o do meio, mano Qual que é? É o do meio 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 é o que? Bola? Bola São só seis, velho É porque o lugar do baú era porrada Foda que a gente não tenha um fudete aí, nada, velho É foda, né? Muito cuidado com as tuas ações agora, viu? Tem outro pra cobrar Alan, não se intimida, não Bonito o mapa, né? Nossa, cara Aqui ele vai dar um teco Toma Agora sai correndo, Alan Agora sai correndo Foda-se Se Deus é bom, ele tira zero Agora é tirar um nove aqui e sair correndo Relaxa, pô Valeu mais Puta que padre Valeu Spider é teu Tem que agredir ele Tá, tá, pode deixar pra mim Só agrede os dois, pô Agrede os dois, pô Agrede os dois, pô É, muita bomba de qualquer jeito nele aí Porque senão... Não! Jogou demais, Alvinho Jogou demais Jogou demais Palvinho joga demais esse jogo, velho Ele joga demais Moleque, é só jogada diferenciada Faria, eu te perdoo, Faria Eu te perdoo Pegou a chave, Gênio Volta, Faria Caramba, vamos pegar o Brau, o Brau, tá? O Brau, o Brau Tem que usar o teleportes nele, o teleportes Agora, por que vocês vão? Chega Chega legal Como não chega? Ele vai voltar Boa noite, Alan Beleza, querido Miguel, você podia tirar uns dois aí, né? Um, dois Dois Valeu, Miguel Ah, meu Deus do céu, cara Opa, fala, querido, beleza? Portal no Alvinho Portal no Alvinho Tem mistério no... Sem sacanagem, Almar Aí é presente, mano Mas é melhor o... Não, sem meme Não é o Bola Eu uso o Bit Não é o Bola Então usa o presente Ou o Portal Usa o Portal Verdade, verdade O Portal o quê, cara? Usa o presente, confia Presente? Eu usaria o presente Eu usaria o presente Não, não O fudente é com o Rafifa aí, mano Será que vai aqui? Ah, pra que isso? Pô, que jogada, hein? Pô, eu usaria o presente Será que tu poderia guardar o fudente pra outra possibilidade, cara? Não, mas daí Galera, só pra avisar Eu não tô tremendo no UFC no Discord Não tá, né? Não tá Tá E esse turno no aí Foi algum som aleatório ali Vai me dar dano Mas paciência Vai lá Travou 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 não Voltou Voltou, chefe Travou Não, não, isso aí eu não quero ver não Obrigado Voltou, voltou Rafa Aperta o quê de novo? Eu não sei se estão falando Porque eu não tô transmitindo Rafa? 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 Rafa caiu Rafa? Rafa caiu Rafa caiu Clicou fora da tela do jogo, não? Você não clicou fora da tela do jogo, não? Clicou fora da tela do jogo, se pá Cara, a gente rouba daqui, mano Pô, vou perguntar agora Tá transmitindo no normal aí? Tá de boa Caralho Mano, o Rafa bugou o jogo Mole, é que ele perdeu o foguete e ele não anda? Eu acho que caiu o jogo, viador Eu acho que o jogo caiu, mano Nossa Nossa O Alan deu alt-tab, será? Aqui é o alt-tab de alguém, mano É, alt-tab de alguém, pô Não é, cara Alt-tab, o jogo inteiro aqui não deu problema nenhum, cara É, eu também dei inúmeros alt-tabes, né? Mas é bem honesto Eu nem pensei da alt-tab porque eu tenho dois RPC, mano Rafa caiu, e pegou Foi o Spyder que caiu Foi o Spyder que caiu Foi o Spyder que caiu Foi você, sem sacanagem Foi você Sim, foi você Tipo assim, sem meme mesmo Pô, vou te falar, mano O foda que a gente foi prejudicado Vamos reiniciar aqui o jogo Dá pra download Tem como dar load, não sei não? Tem Tem como dar load no último aqui Eu só não me lembro qual que é a ordem dos caras Alguém vai ter que olhar aí no... Calma aí, calma aí Tem que quitar agora, é isso, direto? Não Tem, tem sim Tem que jogar essa? Não Essa luva dourada do UFC tinha que ser só o cara que tá com o cinturão, né? Seria muito mais pica Faz sentido Do que os dois É Prefiro a preta Moleque, é o cabelo desse cara, que merda, mano Horroroso, né? O cara tá com um rodinho de pia na cabeça, mano Tem que criar ou tem que... Como é que é? Vou esquecer Cria e aí põe load Cria... Aí O Spider quitou, quitou, mano Achou que ele é bom O futebol quitou Aí tem de load save, ó Load save Aonde? Load save é embaixo do 30 ali Onde você põe 30 Isso E qual é? Esse aqui Load É a última data de hoje, mano Toma Toma Invitei vocês aí, galera Invitem os que não estão sendo invitados Então Mas aí Tem que ser na mesma ordem? Não sei Tem? Já entra automático na mesma ordem, macho? Entra automático Não Não, não entra não Acho, velho Não, peraí Tem que entrar aqui na mesma ordem de antes? Na mesma ordem de antes Entrou automático O Crazy entrou lá embaixo Tá automático Tá automático Eu tô na mesma ordem Não, eu entrei automático Eu tô no mesmo lugar Eu tô no mesmo lugar Eu tô no mesmo lugar O Mario entrou automático O Crazy não tava mais no da esquerda? Não Não Acho que é do Rafifa O Rafifa tá na esquerda Então tá certo Cara, eu simplesmente Agora eu consegui Valeu Tá certo Tá certo Antes eu não entrava automático De fato Não, não entrou agora Eu entrei Mas aí o que que ele faz? Ele volta Vai voltar um round Vai voltar um round Volta o turno Tomara que não volte que a gente pegou aí O baú Acho que vai ser roubado Acho que vai voltar pra ele Esse turno que a gente acabou agora Tem algum lugar passando na frente da gente aqui? Não No UFC no caso? Não sei Mas tá bom, mano Tá bom Galera, pô A Tham acabou de eliminar aí o cara nocaut, velho Pra porra Eliminar? Matou, maluco? Aham, matou, matou Eliminar 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 nocaut Acidental, acidental É só Peidou, né? Acontece, né, mano? Deu, pô Voltou tudo Voltou pra joga do Crazy Bong, é isso? Vai mudar o baú A gente tava com 5 baús e agora tá com 4 É, a gente perdeu um baú A gente perdeu um baú aqui Ganhamos na STJD, vambora Inacreditável Eliminar no baú Eliminar no baú, se eu chegar no baú eu não vou pegar não Eliminar no baú 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 Não, é o mesmo É o mesmo, cara é o mesmo. É o mesmo? É, não mudou nada, não mudou nada. Ah, o dia vai pegar agora. A não ser que ele tire um ou zero. É, então, é isso que estou falando. É, a não ser que o dia ele tire um ou zero, é. É, não chega, né? Um ou zero ele não pega, é isso aí. Mas na verdade deu uma mudadinha assim, mano. O que mudou? Mudou os valores e tal. Nada nas partes íntimas. Eu não vou usar o... Na realidade eu posso usar, não posso? Posso. Porque eu usei da última vez, pô. Pode, pode. E vai pro outro, inclusive. Usa aí. Não vai, não. Haha. Nossa. Valeu. Valeu. Era o que você queria, Shapeheart. Pô, só não bota esse de soco no espaço. É, então, não repete só. Não, não tem não, não tem não. Caralho, tava diferente pra mim o... Pra mim o que tava aparecendo na tela da lança. Normalmente é isso aí mesmo. Normalmente é isso aí mesmo. Valeu. 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 Agora o Crazy Bog me mata. Tem que ser igual, né? Pra seguir lá. Igual. A tradição, né? A tradição. Valeu, Crazy. Fala, Spider. Fala. Tudo bom no rei? Fala. Fala. Tudo bem agora? Fala. Tudo bem agora? Pô, eu juro aqui, mano, que eu já vi essa cena em algum lugar, mano. Mano, posso falar agora ou é o Spider? Ele vai me matar? Ele vai nos matar e vai fudir 100%. Tenho certeza, velho. Fala, Ludgero. Sabe o que é o foda, Rafinha? O baú não vai estar na nossa frente, mano. Mas ele vai me matar. Não vai, mano. Pô, não lembro se eu comprei esse novo UFC, velho. Mas o Lúdia vai tirar um. Olha que sacanagem, cara. Era óbvio, né, mano? A gente perdeu no STJZ, velho. É, o momento é muito grande. O até só não ganhou aqui porque acabou o tempo. Nossa, que cagado. 9-0, velho. Ele deu o maior porradão, mano. Não, não, ele já estava ferido já, mano. É verdade. É, só gosta de me matar mesmo. Pô, a gente perdeu no STJZ, um troféu. Pô, inacreditável, mano. No fim das contas, eu tenho certeza que a galera vai contar esse troféu aí. Fala, galera. A única coisa que não contou de diferente foi isso aqui, velho. Legal, gente. Aí o Alvin tem que errar a abelha, né? Pegou seco, Redcon. Legal, pegar a abelha. Nossa, ele vai morrer duas vezes. É, Ludi, não tem mais bobo no futebol, ao contrário do que tu pensava, mano. Mano, se não tivesse acabado o tempo, ele ia tomar uma porrada lá. Alan, sabe o que eu estou sentindo? Se a gente perder esse baú, a minha internet vai cair, mano. É, pode ser também. Eu estou sentindo que se eu perder esse baú, a minha internet vai cair, tá ligado? Que Deus. Mas a gente pode cometer o crime, hein, Magalhães? Pode, mano. Finalmente vai iniciar o mod, né, o Ludi? Porra. Vamos pro GTA, então? Boa ideia. Cara, a gente vai ser roubado na cara dura, sei lá, Ludi. Vai, vai, vai. A galera vai montar. Ei, ei, ei. Acabou, acabou. Ei, ei, ei. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. O Poatan é muito bom. O Poatan é muito bom, caralho. Cara, é muito fácil ser o Poatan. É muito fácil ser o Poatan. O Match Prime. Calma, Juiz. O Poatan só quer experimentar o cara. Esse aqui ou o Portal? O cara está meio torto, rapaz. O cara está totalmente torto, velho. Que isso, mano. Que isso, mano. Apagou, filho. Apagou. Já era. Cara, isso aí foi foto de caráter do Magachouto, né? Pra caralho, pra caralho. É que ele está perdidaço. Ele está perdidaço. Acabou o round de o que, irmão? Acabou a luta. Que isso? Cara, ele está mal, cara. Ele está por reto, mano. Eu tenho que ter o... A gente não tem nada. Eu acho que isso é a maior concentração de pessoas no mesmo lugar do Poatan na história, mano. E se você usasse o Food Date pra, mano, pegar todas as chaves ali? Ah, já foi. Ah, já foi. É, já foi. Toma. Cara, eu vou te falar uma parada, mano. Vocês vão contar o meu troféu lá depois. Dois, mas o Lugero, né? Ou não? Mano, o Magachouto acabou de ir lá roubar o meu lugar, mano. Você não viu? Mas, o Lugero, a gente também ia acreditar. Tu trocou mesmo? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele acabou de me romper. Eu vou morrer. Mas eu vou morrer. Mas isso daí é vacilo. Isso daí é vacilo. Pô, Magachouto, que esculastro isso, viado. Tu não tem nenhum pouco de espírito esportivo. Eu ainda perguntei para o meu teammate, mano. Não tem nenhum pouco de espírito esportivo, viado. Não existe mais bobo. Não existe mais bobo, perfeito. Que isso, mano. Que loucura. A gente vai contar esse troféu depois, Lugero. Fica tranquilo. Deixa eles, deixa eles. O povo vai saber. Eles estão achando que eu sou bobo. Assim, o Spider desligo o monitor, a gente perde um troféu. A gente sabe onde que acontece isso. Caralho. Moleque, que que foi isso, cara? Ai, merda. Como é que pega o... Olha esse shot, cara. É o mouse mesmo. Ah, eu morri, velho. Vamos tirar, vamos tirar, o Spider, vamos tirar. A gente está junto, irmão. A gente está junto. Tira aqui. Tira, 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 tira. Quer tirar, galera. Quer tirar, galera. Eu fudio tudo. Ai. Cara, quem está pulando aqui, cara? O Spider caiu por último. Cara, eu espero que vocês tenham um mínimo de espírito esportivo aqui, velho. Cara, eu vou ter, tá ligado? Mas se eu contraio... Se não, o Koi, o Koi, ele vai dar a medalha para o Vanderlei, Coideira de Lima. Valeu. Nossa, tu ficou em último. Tu foi o último, Lugero. Não, a gente morreu junto. Que foi o último, mano. A gente morreu junto. Todo mundo morreu que nem o idiota. Você caiu um pouquinho antes de mim. Eu caí um pouquinho antes de você. Só isso. Eu falei que o Potan tinha matado o cara na Austrália já, velho. Falou, moleque. Falou, moleque. Falou, moleque. Falou, moleque. Falou, moleque. Falou, o Potan é um absurdo. Caralho, filho. Olha a bagunça. Moleque, eu acho que ele quebrou o dedo. Ele quebrou o dedo perto. Eu acho que ele quebrou o dedo, pô. Mostrou, não. Uma cena ali. O Potan quebrou o dedo dando chuchu na cabeça do cara? É, eu acho que ele... Caralho. Caralho, o que é isso aqui? Reunião, galera? É, rapaz. Reunião isso aqui, mano? Já estava quebrado, já, claro. Já estava. Ele mal teve tempo. De chave não é mais nossa, Lugero. Como é que eu não é mais de vocês, cara? É com 240 chaves, Lugero. Qual que é o baú agora? É o mesmo, mano. É o lá de cima. É o lá de cima. Ele já estava com dois dedos quebrados. Caralho. Vai roubar a minha chave, Lugero. Ele escolheu roubar só de mim, mano. Que loucura isso. Tipo assim, ele emitiu. Maluco, mau caráter, velho. Que maluco, mau caráter, mano. Tipo assim, aqui, se for necessário, eu entrego o título para o Spider, mas o verde não ganha mais. Mano, é muito mau caráter, velho. Tipo assim, ele trocou os lugares com o Lugero depois de um erro do jogo para a gente não ganhar o bagulho. Não, 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 não. O cara foi o primeiro que eu vi, Spider. Na verdade, todos estavam na tela juntos. Ah, não. Não, não, tu foi o primeiro que eu vi porque você estava no meu campo de divisão, o McGregor estava na hora para baixo. Eu estava do seu lado direito. E aí, Crazy Boy? Eu estou olhando a Crazy Boy. O cara está com 240 chaves. Gente do céu, cara, que covardia está sendo feita aqui. Por que a gente não ganhou nenhuma chave, cara? Lugero, tu está entendendo a mesma covardia aqui? A gente vai ganhar um de dano. Deixa eles continuarem batendo. O dano vai ser do azul. Ganhar do azul, Diego. Vai ver, vai ver. Acho que a gente tem um imã, tá? Acho que a gente tem um imã. Caralho, vou roubar tudo do azul. Usa o imã aí. Ué. Tá. Ué, tá bom. O Alvin vai usar, mano. Ah, tá. Ué, ué. Mano, eu não estou acreditando no tamanho da covardia que vocês fizeram com o jogo, mano. Tipo assim, vocês descredibilizaram a partida. Vocês? Não, foi o Magachou, cara. Pô, o Spider quitou o bagulho e o Magachou roubou o bagulho, pô. O Spider não quitou, deu creche no bagulho. Pô, caralho. Agora, o que o Magachou fez, pode ser. Se alguém pegar outro baú, vou cair, vocês vão recetar de novo. Se alguém pegar o baú, vou quitar, vocês vão recetar de novo. Vai ser tipo isso. Se eu tiver que derrubar, a leitice da live, eu derrubo. Não tem mais bobo. Não tem mais bobo, velho. Pelo jeito de teatro, eu não farei isso, né, filho da puta? O cu, meu padre nunca faz isso. Mano, ele segue roubando a gente, no dinheiro. Que absurdo, mano. A gente tava com 280 chaves. A gente tá com 185. É, é. É mais ou menos isso, né? Não, Alan, eu tô cagando pra chave. A gente perdeu um troféu, mano. Literalmente, literalmente, mano. É só fingir que você tem 5, galera. Acabou, mano. Foi, foi, foi. Finge que tem 5 troféus no teu rabo, então, mano. Caralho. Gente, é só contando o final, mano. Finge que tem 5 troféus no teu rabo. Lugiero, Lugiero. Lugiero, tu vai pegar. Você não teria trocado, velho. Tu vai pegar o portal, Lugiero. E vai trocar lá com o Matipo, agora. Cara, eu acho que já morreu mais 8 vezes, viu? Mas, gente, não mudaria nada, porque quando o Rafa foi jogar, bugou também o dele. Não mudaria, não mudaria, não mudaria. E a gente deu o troféu, mano. A gente deu o troféu também, cara. Não mudaria, não mudaria. Caralho, mas aí ele já tinha um troféu deles, pô. Mas ia ficar 5,5, mano. E aí? Não mudaria nada. Não muda nada. 5,5? 5,5? A gente ia pegar o troféu, cara. A gente tá... Mas é diferente de ir pegar o troféu do que eu pegar o troféu. Exato, eu peguei. Você talvez ia pegar o troféu. Tá contando com o dado que daria certo ou pegar o troféu do troféu. Pelo amor de Deus, mano. O cara literalmente pegou o troféu, mano. Eu tinha o bagulho e você talvez fosse ter, pô. Ah, tá bom. Valeu. O MacGyver é Fluminense, né, gente? A gente sabe qual é a índole dele. Ele acha que tem bobo no futebol, cara. É, cara. É, cara. Por isso que o Fluminense tá em último, mano. Valeu, mano. O MacGyver não tem mais bobo, velho. Não tem, não tem, Crazy. Não tem mais, não tem, velho. Mano. Ai, meu Deus. Vou passar em todos aqui pra derrubar, galera. Ai, caralho. Vocês querem me derrubar aqui, velho. Sai, espera. Eu vou te fuder aqui, ó. Puta que pariu, Alan. Não, Vi. Calma, calma. Fula bonitinho. Meu Deus do céu. É, tô só derrubando tudo que eu consigo aqui. O cabelo de boneca tá fudendo tudo aqui, velho. Meu Deus. Fiz minha onda, do jeito. Ai, caralho. Ah, não. Fudi. Meu Deus, você não é a última. Não, foi pra última também. Meu Deus. Ah, velho. Vai tomando. Meu cu começou azarado, mano. Acabou. Acabou. Aiii. Me pôr de longeiro. Não, mal. Valeu, Alan. Vamos ganhar, amor. Morra, eu ganhei o bagulho e perdi, velho. Ganhou. O Alan foi o olho. O cara segura o terceiro, vejo. Caralho, Alan. Vejo o cara segura o terceiro, tem que fazer não, velho. Cara, é muito difícil ser Spider-Con. Turururu. Aparentemente, tem bobo no futebol, assim, Luiz. Sou eu. Não tem, Spider. Não tem. Eu sou um deles, mano. Não tem, não é, mano. Não é. Eu sou, eu escuta cada vez mais. Spider, mais uma vez, eu vou ter que te explicar que não tem bobo no futebol. Mas a gente achava que não tinha. Mas não tem, Spider. Não tem, mano. Mas se eu sou um bobo e eu tomo futebol, tem bobo no futebol, velho. Mas você não é bobo, mano. Mas como que tu sabe? Eu tô dizendo. Porque eu sei. Eu conheço de futebol e eu tô falando que tu sabe mais de mim do que eu mesmo. Sim, sim. Eu tô te afirmando que eu sou bobo. Spider, você não é bobo. Você não é bobo. No futebol. Você não é bobo. Ai, cara. Eu sou um bobo. Inverteu. O Rafifa teve a coragem de inverter, galera. Rafifa! Outro foguete. Vambora. Rafifa! Vambora? Ah, tem que sair aqui. Vamos o Magachor, velho. Cara, olha como eles são ladrões, cara. Olha o Magachor, velho. Valeu, mano. NT, mano. Tentamos. Cara, olha o que o Magachor... Cara, o Magachor é foda, velho. Tentamos. Tentamos. A gente tira um set aqui, velho. O que eu vou tirar 10 agora? Pega logo esse baú e para de chorar. Baú, inverteu. Se der porrada, se der porrada aqui no Magachor, olha lá. Dá porrada nele. Vai carimbando ele. Vai carimbando ele. Carimba ele. Carimba, carimba, carimba. Inverteu. Se pá, inverteu, mano. Se pá, inverteu. Se pá, inverteu. Quase, velho. Mano, quase inverteu, gás. Magachor, tu tá falando com o resto do grupo ainda, depois de fazer o que tu fez, é foda, né? É foda. É, é melhor montar, velho. Fica assim, não, Magachor. Cara, mano, eu tô tranquilo, cara. Eu já falei, cara, é só contar um baú, só que eles estão chorando, me engano aqui, mano. Fica agora, mano. É óbvio que você tá tranquilo, mano. Esse troféu é roubado com o que você tem hoje, mano. Eu já falei, cara. É só contar um troféu roubado para o Fluminense, Magachor. Eu vou inverter. Eu vou inverter, Magachor, mano. They don't wanna wear like this. Que eu vou inverter. Inverte aí, inverte aí, inverte aí. Yeah, yeah. Por que que eu vou inverter? Vai inverter real? Vou. Sim. Vai nada. Inverteu. Você tá dando em mim mesmo? Mel. Inverteu. Inverteu. Galera, o Alan inverteu. Tá aí, tá do lado do baú aí, galera. Galera, o Alan, o cara. Galera, qual que é o baú mesmo? É o outro. É o outro. Ela inverteu, mano. Valeu. Valeu, cheipão. Vamos dizer então que o Magachor não é um tipo de bobo, então, Ludi. De cor aí, Cris. Não, não é, porra. Não é. Mas ele acha que a gente é. O que eu acho que é uma luta entre o Alan e o Poitão, é que não tem mais, né? É que não tem mais. Quantos milhões entrariam no ringue com o Poitão? Um milhão de reais ou eu entrar no ringue com ele tranquilamente. É só entrar, né? Você tomou três porradas, caio, desmaiado, vou pro hospital e tenho um milhão na conta. Mas não maga lá. Não maga, não maga, não maga. Tem jeito muito pior de ficar em rico. Ah, você vai pegar. Mas eu vou pegar. Tá alinhado essa porra que tu consegue ver? Tá, tá alinhado. Valeado, valeado. Não tem que ver, não. Valeu. Valeu. Nt, não. Nt. Mata ele com o soco e o box. Box to box? Box to box. Pelo visto tem, bobo. Já falei, cara. Não tem, mano. Não tem, não tem. Você e o maga estão achando que tem, mas não tem, mano. Não, 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 não. Vai ver o que, amigo. Brincadeira, é isso? Porra, Lugiero, tu me matou, viado. Eu não te matei, não. Quem te matou foi o coelho. Oi, coelho. Cara, o coelho ter friendly fire nada a ver, mano. Pô, completamente nada a ver. Tu imagina esse aqui, ou Lugiero? Sim, sim. Esse é velho, pô. Mas eu não mopei, pô. Eu não conheço os da Workshop. É o Magistrate. Dá ponto. Eu perdi esse aqui pela primeira vez em 25 milhões, Lugiero, na última vez. Da vez, né? Eu fui bem na última. Esse aqui eles deixaram mais difícil, porque era muito fácil. Caralho, eu só sou no panchinho. Magaida, vou usar pra ele, Magaida. Vou olhar, mano. Pode deixar, mano. Ah, não. Agora eu tinha que parar ali antes. Ué. Pô, achei que o bagulho ia acabar, né? Não. Aí, fideu. Morri, tomei dano. Ah, eu tomei dano. Muito burro, mano. Eu fui muito burro, mano. Não, tomei dano aqui, mano. Não, tomei dano de graça aqui, velho. Não tomei um dano nada a ver. Não, não tomei dano nada a ver. Caralho. Doideira. Nossa, fiz história. Aquela bugadinha que eu dei ali foi muito triste, mano. Aí foi Jane Magaida. Eu ia morrer. Eu ia morrer pra graça. Olha, agora. Não, não é possível isso, cara. É o problema. É, é. O problema sou eu. É, foi ela, velho. É, eu, 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 eu. E aqui eu morrei, velho. O que você tá pensando em fazer aqui, o Lugera 1? Lugera 1. É, é largar o braço, soltar o braço e sair correndo, irmão. Cara, ninguém ficou surpreso com isso. Cara, isso é verdade. Fala, Spider. Você vai tirar um. Ele vai correr, ele vai correr esse cagão. Olha só, mano. É muito fácil, seus caras, mano. Cadê os caras? Cadê os caras? São Paulo invertiu o clube e tudo mais. Vai inverter. Cara, esse pai inverteu, galera. Fala, mano. Já rouba os caras aí, mete pelo, tira. Rouba os caras, rouba os caras, rouba os caras, rouba os caras mesmo. Vai ficar muito maneiro. Valeu. Bem mais inteligente que eu fui. O quê? Bem mais inteligente no Lugera 1 que eu fui. Eu não tinha visto a vida da Lugera 1 aqui de novo. É foda. Valeu, Lugera. Fica contigo aqui, pô. Pra gente se ajudar. Pelo visto, tem bobo no futebol. Não. Tem que jogar um tóxico nos caras, pô. De qualquer maneira, você vai morrer na próxima. Chega aqui? Chega aqui? Será que chega? Chega, chega. Já chegou, já chegou. Eu tentei pela sombra ali. Tem a sombra ali. Eu tentei. Meu Deus, cara. Não ser moleque com você... Galera, não fugiu, Rafa. Não tava vendo, Rafa. A gente viu, pô. Valeu. Pô, o nosso ima tá on ainda? Não, tá lá. Usa o tóxico aí neles, o... O quê? O... O... O tóxico. Cara, não satisfeito em roubar um troféu. Nossa, não usar o tóxico na gente, é isso? Usa no dinheiro. Vai. Usa no dinheiro aí. Caralho. Você viu que eles te subestimaram aqui nela. Cara, hoje não vai ter tudo o livro da TV service. Não, Ludir, não só subestimaram, como eles acham que ainda tem um bobo no que deu, velho. Eles tão achando que a gente é bobo. Tá ligado, Leléo? Acabou o jogo, acabou o jogo. Eles tão achando que a gente é bobo, olha lá. Acabou o jogo, galera. Mas não é esse aqui, não. Não, não é esse aqui, não. É esse aí, é esse aí, meu cocahão. É esse aí, não. Não, é esse aqui. Não, é esse aqui. É esse, é esse. Era aquele ali, mano. Perdeu a oportunidade. Perdeu, perdeu, perdeu. Ninguém tá escrevido nessa merda aqui, mano. Tô batendo. Eu vou usar um cacto embora. Eu vou usar essa merda aqui. Quantos cactos a gente tem? Só pra você ter ideia do quanto o portão vai ganhar os tags. Calma, o que que a gente tem? Cada um usa um e sai correndo. Esse aqui teve no Brasil que foi uma das piores audiências. Os moleque ali... Nosso jogo já acabou aqui. A gente é bera um coadjuvante nesse publicar aqui, né? Não, mas o jogo acabou quase de tempo, mano. Acabou. O jogo começou pra você, mano? Os caras já ganharam um bom tempão, mano. Desde que tu roubou... Não mesmo, é que eu roubar isso não, mano. Sete a oito milhões na mão do Portão, filho. Quanto? Vai ganhar com essa luta aqui provavelmente de sete a oito milhões de reais. Ah, pouca coisa, velho. Por que pobre? Um pouquinho to louco. Mas assim, tu tem que ser o melhor porradeiro do mundo pra ganhar isso, né? Pô, lutou seis minutos e ganhou oito milhões. Tá porrada. Vou dar uma rolê, galera. De dólares, de dólares. É isso. Caralho, então é muito mais. Aí é só o CP. Inverteu. Caralho. O rolê dele foi por favor. Pegou, pegou. Pegou, mano. Tem que abrir, tem que abrir. Vou abrir, galera. Pode abrir. Pode abrir. Aí eu tô vendo. Cara, eu saia na porrada com esse tal Poatan aí, mano. Sem problema nenhum, velho. Ganhando... Pra ganhar um terço disso, né? Vai ganhar 10% disso. Segundo e acorda o milionário no hospital, mano. Melhor coisa. Tô? É, você tem que torcer pra ele não te matar, né? Não vai matar, ele é humilde, porra. Cara, no primeiro soco eu vou me fingir de um morto, irmão. Que usei. Cara, tu ia morrer e nascer do lado, pô, mano. O primeiro jab. Cara, o chute dele foi inacreditável, moleque. Foi, pô. Foi, pô. Um chutaço. Mano, o maluco ficou um bom tempo sem conseguir ficar sentado, pô. No tempo de vocês aí, beleza? O juiz não conseguia levantar o cara, pô. Mas quebrou uma perda com 5 milhões de dólares? Valeu, velho, cara. WSB, cadê eu? Cadê eu? Onde eu tô? Beleza. Não, não, não. Meu raio não tava saindo, cara. Que isso? Ah, mano. O espário passou por dentro, que isso? O espário passou por dentro do bagulho, cara. O espário passou por dentro do bagulho, cara. O espário passou por dentro do bagulho, cara. O espário passou dentro do... Bora, bora, bora. E eu morri por causa dessa porra, rapaz. Se me matei. Porra, eu não. Ah, meu também não tava saindo do bagulho, velho. Ah, ele me matou, Lugero. Aconteceu a maior coisa que aconteceu com os pais, velho. Porra, mano. Eu não sabia que tinha fogo amigo também lá. Tem fogo amigo pra caralho, pô. Porra, não sabia, não sabia. Doideiro. Porra, com 3 é muito suave. Mas com um monte é foda. Não, eu me matei. Já é o máximo que eu fiquei vivo nesse jogo aqui. Valeu, shape. Jogo de comadre, jogo de comadre. É, vamos querer agressividade aí? Vamos querer, vamos querer. Passivo. Ah, eu fui foda. Valeu, valeu. Ih, dá uma garota. É, deu vermelho aqui já. Não dá pra ganhar o mesmo cara. É, aqui já deu vermelho. A gente pode perder aqui ainda. Dá pra ganhar, mas a gente tem que ganhar, mano. Os dois, mano. Ah, que mentira. Os dois me fecharam. Não, eu me matei. Ai. Mano, o Alvinho passou por dentro do bagulho. É, você passou por dentro do meu. Eu me matei, cara. Caralho. Ai, legal. É acreditável, velho. Não vai mudar porra nenhuma, porque a gente não vai conseguir pegar o baú, velho. Valeu. Um segundo, hein, pra torre com os caras. Cadê os caras? Cadê os caras? A gente nunca ganha foguete, cara. Impressionante, velho. Sim. Diz que a gente ganhou três minigames no jogo inteiro, né? Cara, sem meme agora, é esse triângulo aí? Não. É o lá de cima. É o lá de cima, pô. Tem um quadrado lá em cima. Full reto, full reto ali, pô. Nem sabia, velho. Você pode avisar, Espera, caso você não saiba, tem um quadrado lá em cima. Mano, tem um quadrado lá em cima, mano. É, lá em cima, mano. Lá em cima, mano. Pô, bate nos caras lá, velho. Cadê os caras? Eu poderia morrer, tá ligado? Não acho não. Fala, querido. Ai, caralho. Vai inverter. Pode vir ter batido no Jero, que ia morrer pelo... Pelo cabeção? Pegou o item do Jero. Pega o item lá. Podia ser o minigame. Ah, que você vai ter que usar o TP lá em cima, beleza? Se fosse o minigame, seria ótimo, velho. Caralho, que vai ser o minigame. Legal, eu vou usar o minigame, Lujero. Foda-se. Não, usa o TP lá em cima. Cara, a gente pode perder o minigame aqui na próxima, cara. Se tirar o minigame da gente. Tu acha melhor? Vou fazer o que você acha melhor. Pô, não sei. Você se garante no minigame? Cara, olha só. Eu só posso usar o TP em um aqui. Provavelmente. Não, se você usar lá, não sai os dois, não? Não. Será? Não, não, não. Não sai os dois, não. Não sei. Não faço a mínima ideia. Não, você troca um cara só. Troca os dois, troca os dois. Caralho. Não sabia dessa, desculpa. É, troca os dois. Caralho, que jogada, filho. Eles vão trocar pra gente de novo, não vai dar certo. Não, tudo bem, mas a gente fez o nosso, pô. Eu não tenho negócio. Ninguém tem portal, acho que ninguém tem portal. Não, não tem portal, não. Então usa o presente aí, pô. Olha lá, mano. Presente, presente, mano. Aí é presente, pô. Aí é presente. Vai, cara, eu vou usar o presente. Valeu, valeu, valeu. Mas a gente usa mesmo que tava no caminho, entendeu? Nossa. Valeu. Valeu, 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 valeu. É que tu pensa que tem bobo ainda, Magaxão. Esse que é o problema. Ah, que vai roubar o quem? Que vai roubar quem? Rouba o vermelho. Rouba o vermelho. O que, cara? Que isso? É porque o socar, você pode dar... Faz aliança com o verde aí, vermelho. Você pode dar a chave pro vermelho, mano. Socar o chefe. Que merda, mano. Os caras trataram que nem bobos, pai. De verdade é essa, mano. Tem bobo no futebol, né? É, mas eles me tratam que nem bobos porque eu sou bobo, Lugero. Ficou muito claro cada vez mais, mano. Você tá se fazendo de bobo, entendeu? Não, tá cada vez mais claro que eu sou bobo e tô no futebol, cara. Porra, é, pô. Quase 15 horas ao vivo aí hoje. Quase 15 horas. 11. Exato. Guerreiro, a live caiu, cara. A live caiu, pô. Eu tô ao vivo desde o meio-dia. Ele abriu uma da tarde, mano, na real. Cara, pior que eu fui olhar o time da live também. Eu falei, ué, tá 11. Pode matar o Alnãe, shape. Não, tu tem uma bomba, cara. Meu Deus. Valeu. Você tá lá em cima, mano. Com aquele cabeção ali. Opa. Pode matar o Alnãe, o CrazyBong. Cara, vocês vão seguir pra desonestidade mesmo, é isso? Não, só falar. A desonestidade, ela vai até o final. O Alnãe tá perto do baú, que ele deveria... Ah, sim, pô. A gente voltou pro nosso lugar direito, pô. Então não mata, não, não, o CrazyBong. Não mata, não, o CrazyBong. Não mata, não, não. Entendi. Não, como... Não, tudo voltou pro lugar. Não, 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 não. Não, eu não conheço o legal, não. Eu também não conheço. Eu acho que é só pular lava no sistema do Alnãe, acho que é só pular lava no sistema. Mas tem porrada, como é que é? Não, não tem porrada, não. Tu não morre direto, tá? Você, tipo... Cara, e toma cuidado que... Às vezes ele é rápido, tá? Ele vira rápido, gente. Mas é ideal evitar completamente, né? Mas dá pra pular ele? Eu tenho que só de... Tá, tem que pular. Dá pra pular, né? Tem que pular. Lá vem o foguete. Caralho, mano. Caralho. É rápido, legal, é pô. Mas depois ele para uma hora, velha lá, essa porra. Loucura. Ele dá muito ar! Meu Deus do céu, velho. Eu tô lá em cima dele, velho. Eu também, mano. Acho que eu tô morto, basicamente. Eu vi quase essa porra virrada. Ah, que tiro, mano. É isso? Tem bola de fogo? Tem. Sua bola de fogo, o Calu tá de matar. Nossa, tomei muito. Meu Deus, bola de fogo. Bola de fogo? Porra, tá muito rápido. Essa porra tá muito rápido. Alá, eu vou morrer, hein. Calma, eu vou morrer. Não, mano. Eu tô morto, mano. Eu tô com quase vida, cara. Oi? Ah, eu morri com a bola de fogo. Dois de vida, mano. Que isso? De onde eu morri? Bola de fogo, bola de fogo. Ah, bola de fogo. Eu morri com a bola de fogo também, mano. Ah, eu morri. Não é que eu tô com bola de fogo, mano. Eu tô morrendo agora, mano. Não tem mistério não. Que triste. Ainda vez eu amarei o jogador, né? Moleque, eu tô com o caralho. Mano, o fogo chegou mais longe. Eu sei que o vermelho não ganhou. Não, é aí. Uai, o Alan morreu agora. Perdemos, gerou. Valeu, valeu, Alan. Valeu, valeu. Legal, Spider. Carreguei, carreguei, carreguei. Carregou muito. Mano, ficou um pouquinho. Difícil esse, mano. Achei que ia ser mais tranquilo. É, não é. Isso é difícil. Mas maneiro, maneiro. Mas maneiro esse. Não, não. Essa bola de fogo me fodeu. Olha que é meio inútil, né? Porque a gente pra avaliar tá na puta que pariu, velho. O calor tá de matar. Se tu inverte agora, é histórico. Vou fazer isso pra ti, ó. Não consegui, mano. Tentei, velho. Se pá, inverti, ó. Se não, inverti. Pro meio inverteu. Pro meio inverteu. Pro meio inverte. Inverte. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pra direita aqui. Vai lá pra cima pra gente ter lugares diferentes, velho. Caralho, estrategia, velho. Olha o foguete aí, ó. Olha o foguete aí que você tampa. Depois fala que não ganha foguete, mano. Merecível. É que eu sou bobo pra caralho, cara. Não, você acha que a gente é bom. Cara, vocês estão com 341 e 356 chave. Meu Deus do céu, velho. Vai, 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 vai. A gente não vai ganhar um pro meu award, mano. Inima, né? Não, o cara tava com 10 mil. Caralho, o bobo e o cabeção continua? Continua. Até a próxima rodada, provavelmente. Inverteu. Inverteu. Vocês são muito bobos, velho. Não tem mais bobos, velho. Não tem mais bobos. Ou se tem, Ludiviro. Vocês não aprendem, viado. Cara, vou te falar. 25 rounds tá de bom tamanho aqui, hein. Vou te falar. Ah, galera. Ah, tá bom. Eu não sei como é que vocês jogam 30 rounds. 30 é loucura mesmo, mano. Eu podia matar o aluno, né, mano? Pra mim, dá pra ter que acabar no quinto. Eu podia. Não, mata não, mata não. Não, eu vou ficar gritando. Vai em mim, vai em mim, vai em mim. Ah, eu vou ficar chorando, me engano, aí, mano. Tá querendo andar pro morro, tipo, o Alan e o Lujero? Morreu por quê? Não, mano. Porque, pô, 14 horas aqui, parece que o cara fala no meu ouvido. Não, deixa o cara... Magachor, eu não tô falando nada não, eu tô em silêncio. Não, é que você bateu neles. Não, é porque a gente tá falando nada. Você que tá achando que é bobo. É, tipo assim, é porque se eu sou mato, você ia falar, tu liado. Não, só isso, mano. Pô, você tá achando... Magachor, eu tô em completo silêncio até agora. Silêncio sepulcado. Você ia falar. Você ia falar. Você ia falar. Eu falei, se eu matasse, você ia falar. Mas como eu não matei... Inverteu. Você ia falar da partida, você ter trocado ali, fodeu tudo. Porque deveria ter rolando outro baú do Lujero. A gente tá até agora nessa porra. E eu acho que eu não vou chegar, Lujero. Não, mas se cura antes, por favor. É minigame. Que minigame? É que é minigame. Vem minigame, Alan. Eu e você, eu e você, Alan. Vem se tem minigame contra mim, Alan. Vamos plantar o jogo. Tu acha que dá? Não sei, vê aí. Não dá não, não dá não, não. Dá não. E você, vem? Vem lá. Bora, shape. Ih, cara... Conta essa aqui, pô. Honesto. No carrinho. Tem um cara bom, pô. Pra jogar contra. É isso, é isso, pô. É bobo. Ficou muito claro que tem bobo. É muito bobo, mano. É, tem bobo no futebol, sim. Mas é muito bobo, mano. Não tem, mano. É, mano. Tem. Pior que tem. É muito bobo. É bobo, mano. Tem jogo, tem jogo. Tem jogo, tem jogo. Ai, ai. Que deu shape. Nossa senhora. Deu shape. Deu shape. Deu shape. Deu shape, caralho. Deu shape. Finalzinho dele. Valeu, valeu. Não tinha. Mas o azul mereceu o troféuzinho dele, mereceu pela ombroidade, velho. Você fez o correto aí, ó. Tem bobo e o Alan. Muito muito. O Alan é muito bobo, meu Deus do céu. É isso, Alan. É isso. A gente fez o que deveria ser feito, velho. O Alan foi bobo, velho. O Alan foi bobo. Os deuses pro meu pai estão vendo, o Lodiero. Eles estão, eles estão, eles estão. E eles sabem que a gente não é bobo, Alan. O jogo vai ajudar a gente, pô, filho. E eles sabem que a gente não é bobo, Alan. Não vai. Não sofre de abrigação, a gente não tem caráter. É bola aqui, né? A gente não matou? Eu acho que é. Já foi e fez face. E ainda desce aqui e pega a chave. Ah, cara. Mesmo, o Luka. Vai, pô, mano. E vai inverter, tá, Alan? E vai inverter. Aqui, eu vou inverter pra você, Lodiero. Não consigo, não consigo. Invertir. Pô, e agora a gente não tá ali. Faz cinco anos que a gente tá me ouvindo. Eu não sei. Lodiero, é você mesmo, Lodiero. É esse o troféu aí? Eu não posso usar item, mano. Ah, tu não... Valeu. Inverteu de novo. É qual, então? É o mesmo lugar que tá aqui. É o do mesmo lugar, é o mesmo lugar. Meu Deus, cara. A gente é burro demais, Lodiero. Cara, é inacreditável, mano. A gente tá se fazendo de bobo pra eles acharem que tem bobo. Mas não tem bobo, entendeu? Eu acho que eu vou de ralear agora, Lodiero. Cada vez mais claro que tem um ou outro bobo ainda, mano. Não tem, mano. Você é muito teimoso, cara. Não, Lodio, tá muito maravilhado. É inacreditável quanto você é teimoso, velho. Te bobo, Lodio. Tem bobo sim, cara. Todo mundo tá te mostrando que não tem bobo, mano. Não, não, velho. O jogo mudou durante o jogo e tem bobo sim, cara. Cara, não existe mais bobo, cara. Não existe, mano. Ele é muito teimoso, velho. Troféu pro shape art, valeu. Nossa, que medo, velho. A gente tá muito azarado no dado, cara. Ó, Vinho, se a gente ganhar um minigame, tem jogo, tá? Morri! Ah, não, morreu. Morramos não, morramos não. Tamos vivo, tamos vivo, tamos vivo. Tô na beirinha. Ah, isso aí você vai ter que carregar. Alguien, eu só preciso que tu seja só piscina. Lodiero, tu vai ter que fazer o mínimo que eu vou ficar nas cabeças. Eu sou horrível. Ou o mouse, e o mouse também, mouse também. Eu tenho um maconheiro no meu time aqui no bagulho de reação. Lodiero, só fazer. Ah, boa, Lodiero. Fica na moral. Calma, Rafifa. Calma, Rafifa. Tem que tirar o bagulho, mano. Não. Puto, maconheiro. Atira. Não, atira. Nossa. Ah, tem uma azul que é só excelente aqui, o shape. Só excelente. Eu só consigo o good, mano. Acabei de errar duas, né? Eu não consigo o excelente também, não. Nooo. A good também. Cara, eu spy deve ter um beneficiado, meu Deus do céu. Mano, eu entreguei aqui. Não, não. É isso aqui, mano. Eu tô mal de nada. Eu tô muito ruim. Eu errei de novo. Como é que tá aí, Lodiero? Tá tranquilo? Tá meio triste, mas estamos indo. Eu tô bem ruim, mano. Vocês estão bem, então. Valeu. Valeu. Legal, pô. É time bonito, mano. Valeu. FI 175, pô. Amassei. Amassei, pô. Vambora, Lodiero. Vambora, vambora. Foi legal isso aí. Eu bati muito. Pô, tô muito ruim. O maconheiro tá no meu, tio. Quer se curar? Não, pô. Não, pô. Agora, pô. É o último round. Não, eu vou tacar o bagulho aqui embaixo, velho. A gente consegue roubar aqui embaixo ou não? Taca, taca, taca. Tem bobo. Tem bobo, velho. Vai, taca, 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 taca. Será que eu não posso usar? Eu tô... Será que chega? Não chegou. Valeu. Tem bobo no futebol. Tem bobo no futebol. Tem. O Lodiero tirou no zero. Finalmente o Lodiero entendeu que tem, mano. Demorou 25 minutos. Agora tu vai ter que fazer, eu tento fazer a boa, Lodiero. Dar um dano em alguém aí. Tira zero, Ludi. Tira zero aí, cara. Na moral, velho. Faz essa boa pra gente, velho. Pô, então me mata, Lodiero. Foda-se. Tira zero aí, por favor, cara. Pô, eu vou te falar, Alan. Não é uma má ideia não, beleza? É, pô. Mata aí o Spider aí, ó. É isso. Não, não vou morrer. Aí vai ser dano dado e dano sofrido. Isso, pô. Pô, Ludi. Eles estão achando que a gente é bobo, Alan. Tem ponto de tirar zero aí pra gente, mano? Eu vou tirar, especialmente pra você. Você acha que tem bobo no futebol, Spider? Se tu tirar zero, não. Não, eu preciso que você responda primeiro. Acho que sim, velho. Você acha que tem bobo? Eu acho que tem. Então eu não vou tirar zero. Toma. É, não, é. Claramente tem bobo, né? Muito claro que tem bobo. Tem bobo, mano. Tem bobo, mano. Tem bobo pra caramba. Cara, fica aqui o verde já é muito campeão, mano. Menos chave perdida. Pô, deve ser, mano. Porra. Tamo aqui com o... Tá, galera, vambora. Uhul. O Maga Show tá sentindo meio desanimado, cara. O que que houve? Não, eu não tô desanimado, não, cara. Cara, o Maga Show tá seis meses desanimado, mano. É, a pior que eu mando é tudo aí, meu irmão. Essa temporada 2024 do Maga tá muito bad vibe, mano. Desde o Monster City, o Fluminense não vai mais morrer. Desde o David Guetta, mano. Cara... É verdade, a gente tem que pegar dois troféus aqui no final. O Rafipa podia cair em nossa frente com uma falzinha, mano. Não, vem cair, eu tô confiando. Pô, tinha que cair esse troféuzinho na nossa frente de rolê, mano. Podia cair em nossa frente. Aqui é o quadrado, né? É o quadrado, é o quadrado. Ó, 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 o Rafipa, ó, ó, ó. Quadrado. Mentira. Legal. Três vezes no mesmo lugar. Aí é foda. Crise Bong, é o seu momento de tirar dez, Crise Bong. Não é que vocês dizerem, velho. Cara, se o Crise Bong tirar dez aqui ia ser fantástico, ia embolar tudo. Ia ser, ia ser, ia ser. Valeu, pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. Embolou tudo, embolou tudo. Pegou, 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 pegou. Pegou mesmo, cara. Pegou, caralho, pegou, pegou. Embolou tudo, filho. Caralho. A gente tem mais uma chance. A FIBA, mais uma chance. Mais uma chance, mano. Eu tô achando real que o jogo bugou. Quando a gente deu reset, só caiu. Ah, mano. A gente pegou três troféus nesse final aqui, cara. Pela amor de Deus. A FIBA vai entrar no panais. Tá no turno 26, 25 lá, inclusive. Mano, eu garanto que ele vai cair lá de novo. É o quadrado e vai lá, galera. Vai, 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 vai. Ó. Valeu, galera. Eu falei que o Crise Bong não consegue pegar aqui a mão, galera. Moleque, inacreditável. Tá caindo no mesmo lugar, viado. Pô, mano. Eu falei que tinha bugado, falei que tinha bugado. Não vai porque ele não vai jogar mais. É muito duro. Cara, a gente tá no turno 27, cara. Existe mundo nosso, hein. Existe mundo nosso. Não vai acabar nunca, então. Vai resistir, tu vai pegar. Ah, tu vai pegar, tu vai pegar. É, o Alvinho tem... 27 de... O Alvinho pegou, mano. Atira na cara do Alan, cara. Mata eu e... Mata eu e... Não, espere. Mata eu e o... Boa. Boa, gente. Turno 27 de 25. É, então. Tá bugado, Lain. Cara, o vermelho ainda vai ganhar o... 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 O dinheiro. Ah, bugou o jogo de novo. Bugou o jogo. Mentira. Pariu. Mano, tá turno 27 de 25, cara. Aí, foi, foi, foi. Não, mas isso aí é por causa do troféu, mano. É por causa do troféu. Tá turno 27 de 25. Ele considera o turno... Ele considera o turno como troféu, mano. Não, não, tá não, filho. Ah, bugou aqui. Bugou, bugou. Bugou, agora bugou. Bugou, calma. Tá indo, tá indo. Agora bugou, mano. Vai ser eu caindo de novo. Vai ser cruzado, mano. Vai ter que melar o resultado. É, o Luminense fez a boa, né? Ah, cara. Vai bugar o Luminense, como sempre, no tapetão aí, galera. A gente tem quatro troféus aqui. Não, não tem quatro troféus. Tem, cara. Óbvio, mano. Tem quatro e cinco, né? Então a gente tem seis. Não, não. Mano, a gente tem cinco. A gente tem quatro, os caras tem quatro. Não, eu tenho cinco, pô. Ué. Por quê? Você não pegou troféu cinco nenhum, filho. Eles também não pegaram. Eles também não pegaram. Foi o Crazy Bong que caiu. Você não pegou cinco nenhum. Eles também não pegaram também o quatro, pô. E aí? Ah, nos roubaram, viado. Não, vai ter que voltar esse último turn aí. Vai ter que voltar. Ficou muito claro, velho. Pelo amor de Deus. Não, vai ter que voltar, mano. Vai ter que fazer 15 rodadas de novo. Fudeu. Não, vai ter que voltar isso aí, velho. Tamo voltando aqui, galera. Vai ter que voltar, galera. Ficou muito claro. Vai ter que voltar, mano. Vai dizendo, meu falando. É o tapetão, né? Cara, o Crazy Bong caiu no último turn. Não, aqui não. Pô, eu tinha passado, tá 27 rounds. Já, velho. A jogada do Crazy foi tão absurda que o jogo derrubou eu. Vamos acabar isso aí logo pra ver o Pôr meu ato. Bizarro. A gente tem quatro, Alvin. Pode ficar tranquilo. Por que eu, velho? Graças. Minha internet deu uma oscilada também. Não foi só o jogo aqui. Inverteu. Cara, eu odeio tanto você, moleque. É porque tu é bobo, Sheik. Tu é bobo. Graças a Deus, hein, galera. Galera, acho que acabou, mano. Fiz um roundzinho pra gente ver quem ganhou. Cara, eu tô achando que aqui deu verde pra car... Deu vermelho. Deu verde pra caralho. Deu verde, deu verde, deu verde. Cara, você acha que aquela quitada lá foi o quê, mano? Deu muito verde. Se o Azul não... Se a gente não ganhar aí o Chris Bang de dano recebido, é loucura, assim. Aqui é muito, muito verde, mano. Eu morri nove vezes no mínimo. Cara, eu morri. Eu morri muita vez também. O Jiminy Gaming já é do amarelo. O de Chavo já é de amarelo. Acabou, 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 acabou. Essa fora da cup foi muito divertida com você, mano. Tá pronto, mano. É, mano. Tem uma coisa que o Spider-Pad é... Aqui é passeio, hein, no dinheiro. É que cheio pelos primórdios, né? Porque tu nem existia nesse grupo aqui. As regras foram definidas. Ó. Cinco. A gente vai pro vice. Vice, hein, vice. Chupa, Fluminense. Os caras ganharam assim também. Opa, opa, o dinheiro. Não, já acabou, literalmente. Já acabou. Vocês já ganharam. Oficial. Opa, o dinheiro, né? É, vocês já ganharam. Passeio. Ó o verde aí chegando, ó. Ó o verde. Ó o verdão aí, ó. Ó o verdão aí, ó. Se não for a gente, acabou o mundo. Será? Talvez tenha acabado o mundo, mano. Ó o verdão aí, ó. Ó o verdão aí, ó. Gente, ó. Parece que... Não era esse. Não era esse. É esse aí, ó. É esse aí, ó. E olha o verde. Valeu, galera. É passeio, no dinheiro. É passeio. Passeio, moleque. Cara, pelo menos venceu quem deveria vencer, tá ligado? Não, mas o jogo já tinha acabado muito bom isso. O Fluminense tentou, né, Spider? Ele tentou, ele tentou. Tem que respeitá-lo, dinheiro. A esquina do dinheiro e a esquina do lobão. O lobão vai comer seu. Como é que o lobão faz? Como é que o lobão faz o... Meu Deus. Não é possível. Não é possível. Vamos, deixa eu ver aqui as estatísticas. Um segundo, pô. Como é que vem as estatísticas no... Não, você tá em terceiro. Sabe? Sabe não, porque a gente ganhou um troféu... Ó, a minigame a gente ganhou 10, o cara ganhou 7. De qualquer forma. Mano, a gente recebeu 429, vocês receberam 200. Você recebeu 429. Moleque, só eu recebi mais dano que vocês dois juntos. Alan, por isso que eu te falei, deixa eles darem porrada em você. Moleque, eu apanhei pra caralho, cheio. Eu apanhei... Cara, eu apanhei sozinho mais do que todos os times juntos. Eu e o Alvinho também... Não, juntos não. Não, a dupla. A dupla, a dupla. Não, só o vermelho. O vermelho teve 20 de dano a mais junto do que eu sozinho. Sim, 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 sim. Caralho, foi dano. Moleque, eu tomei 429 de dano sozinho, moleque. Ai, ai. Mano, olha quantas chaves a gente perdeu, Lugiero. 513 eu perdi, Chave. 513, pô. Não, só eu. Mais tu. Pô, minigames vencidos, 10, né, mano? Não tem jeito, pô. Como é que a gente deu 320, deu 35 de dano? Tá mandando vídeos, velho. Provando mais uma vez... Peraí que eu vou mijar. Que não tem bobo, irmão. Então o Spider não é o Gault daqui, então. Ele falou que era. Porra, mas pelo amor de Deus. Ô, Radical, posso te falar? Não percebi esse negócio de Gault aqui, não. Ah, eu também não percebi, não. Pra mim parece uma rodada normal de pum. Ah, eu joguei com Manel, joguei com Faria, joguei... Ganhei sozinho, velho. Ô, Spider, qual é a análise da sua gameplay hoje? Fala. Não, não foi das melhores, mano. É que eu sou igual o Ronaldinho no Atlético Mineiro, irmão. Vem aqui com o Ronaldinho. Mas e o Alvinho, na sua opinião? O que aconteceu? Foi bem mal também. Foi pior que o Faria, velho. Não, pior que o Faria não foi, não, mano. Foi pior que o Faria, foi. Não, foi, mano. O Faria, ele não ganhava minigame, pô. O Alvinho não ganhava. Claro que o Alvinho... Ele ganhava o que carregou, né? Pô, o Faria teve sorte, pô, no tabuleiro. Cara, eu tomei 429 de dano. Acho que eu nunca estou com o DCU na história do Pinho Party, mano. Porque eles acharam que a gente era bobo, olha. Não, 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 não.